Salve galera, beleza? Tá começando mais um episódio do podcast Vini Convida, edição número 8, hoje com o nosso parceiro Patrick Valério. É nóis, Vini, tamo junto. Vamos ou não vamos, parceiro? É nóis, pra cima. Cara, satisfação tu ter aqui. Minha, né? Muito massa. E hoje a gente tem um patrocínio especial aqui, Cervejaria Sarau. Aí, ó. Nos brindou aí com algumas cervejas pra gente poder curtir o episódio aí e poder fluir melhor o papo, né? Muito legal, muito obrigado a Sarau. Valeu, valeu Giroto, valeu Fernanda, toda a galera da Sarau aí, Diguinho, mestre cervejeiro, parceirão de skate das antigas já. Massa. Ah, massa. As parcerias aí tão firmadas. Então, Patricão, vou te perguntar primeiro, cara, a primeira pergunta que já me surgiu a curiosidade, qual é que é o teu sobrenome? O meu sobrenome é Valério, cara, isso aí sempre gerou polêmica na escola, velho. É Valério mesmo ou é segundo nome? O segundo nome é Fernando, Patrick Fernando Valério. Que loucura, cara. Na escola era doideira, né, cara? Ah, como é que é teu nome? Patrick Fernando Valério. Tá aí, o sobrenome. É Valério, pô. Que doideira, não sabia que existia o sobrenome Valério. Valério, é italiano, né, meu irmão? Se originou lá de Roma e é isso aí. E é nóis no Brasil, mano. É isso, italiano, né, velho? Cara, massa pra caralho. Eu procurei no Instagram porque eu falei assim, pô, não posso dar a mancada e chamar ele só de Patrick e não dizer mais nada. Daí eu só achei Patrick Valério. Daí eu falei, pô, será que é Valério só ou ele não quer falar o sobrenome? É, né? Mas Valério é o sobrenome. É o sobrenome. O meu segundo nome é Fernando. Massa. E o meu nome, o Patrick, cara, foi o meu padrinho que deu ideia, assim, porque foi homenagem ao piloto francês, né? Ah, massa. Dos anos 80 ali e tal. Que eu sou anos 80 também, né? É oitenteira. Os anos 80, é. O piloto é, tipo, anos 80 pra trás, né? Ah, massa. E daí ele, todo mundo escolhendo o nome e tal, de Fernando era uma sugestão e ele veio com o Patrick e tal. E daí, pá, fechou, né? Fechou bem certinho. Fechou. Três nomes tá bom já. E até assim, no começo, né, meu, quando era mais novo, não tinha muitos Patricks, né? Sim, é verdade. Então tinha, rolava até certos bullying, assim, tá ligado? Hoje em dia é bullying, né, meu? Mas a galera, pá, Patrick, Patrick o quê? Patrick? E não tinha. E hoje em dia é já mais comum, né? É, exatamente. Tipo, tem nomes que eles são do século passado e eles ficaram lá. Tem nomes que eles vieram de lá pra cá e ainda são atuais e tem nomes que são só de agora. Pode crer. Há 10 anos, 15 não existiam, né? Tipo, ninguém imaginava que as crianças iam se chamar Gael, né? Iam se chamar Enzo, já tinha, mas enfim. Já tinha, o Enzo Ferrari, né? O Enzo já tinha desde o começo do século passado, mas é muito interessante esse negócio dos nomes e eu fiquei curioso mesmo, então tá resolvido o mistério. É, mas o Enzo, assim, né? As homenagens rolavam, né? Como rolam hoje, né, meu? Tipo, tudo que tá hoje mais atual de celebridades e tal, agora ela vai colocando o nome nos filhos, né? Ah, exatamente. E não era diferente, né? Nas outras épocas. Tudo é influência, né, cara? Eu tenho um segundo nome que era pra ser o primeiro. Se a minha mãe não tivesse ideia de nome, eu seria só Clodoaldo. Olha aí. Eu sou Vinícius Clodoaldo. É uma doideira, né, cara? E tinha muito dessas paradas de, né? Nome, segundo nome, aí sobrenome, e galera com nome gigante, né, mano? É, exatamente. Eu tenho quatro nomes. Vinícius Clodoaldo, Soares Suzin. É, daí pegou dois sobrenomes e tal. É, exatamente. Peguei o da avó, dos avós da parte de mãe e do pai, e daí peguei também os dois nomes. É uma correria no cartório, né, cara? Pode crer. E eu, né, falando nessa parada já pra dar uma quebrada, né? Então tem Patrick com Q, U, E, tem Patrick com C, o meu, a Patrick com C, K. Então, né, rolava muito... É o Patrick. É meio... Patrick é meio... É meio States. Patrick Schwayze. Exatamente. Meio United States of America. Então tem muito disso, né, cara? Eles registravam com vários... Várias grafias diferentes, né? Sim, sim. Mais ou menos fizeram certo. Bom, mas deu boa. Deu muito boa, né? Deu boa pra caralho. Eu também, eu vejo às vezes... Eu não vou citar nomes, é claro, mas eu vejo às vezes no nome do amigo, assim, que às vezes o cartório esqueceu de uma sílaba, ou ele botou um E no lugar do I. Mas olha a doideira. A Giovanna, minha esposa, por um erro de cartório, dividiu as famílias. Ah, é? Vicele, que ela é Vicele, e Viesli. É da mesma família. Eu não sei se eu tô falando merda, mas acho que é isso aí, né? Então, Viesli e Vicele eram a mesma família, só que por um erro de ortografia do cartório... Ah, foi só isso? Só grafia. Dei virou, tipo, um Vicele, por causa do E, né? E tem o Viesli. Mas, resumindo, todo mundo é da mesma família, assim. Ah, que loucura, cara. Isso é interessante, porque tem muitos sobrenomes italianos, alemães também parecidos. E daí você não sabe se eles são derivações ou se eles são outra linhagem, né? Mas realmente tem isso, às vezes é um erro de cartório que gera um segundo sobrenome, né? É, exatamente. Doideira, né? É uma doideira, mas muito interessante. Eu adoro pensar nessas histórias e tem muita coisa legal pra gente descobrir, né? Pode crer, massa, massa. Eu vou aproveitar esse gancho e já te perguntar como é que foi o teu início na música. Teu primeiro interesse, teu primeiro instrumento, com que idade, pra gente tocar adiante daí. Foi muito louco, assim. Se quiser beber, também fica à vontade. Na verdade, não fui eu que escolhi a música, a música que me escolheu, tá ligado? Legal. Eu tenho memória muito boa, assim. Eu lembro de coisas realmente de quando eu era muito, muito criança. E uma das memórias que eu te ensino é uma parada que eu morava bem ao lado ali do cemitério antigo, aqui na Matriz, né? Quando a minha família veio de Porto União e tal, ali na Vitória, a família é dali. Massa, vocês são de lá, então. É a família, basicamente, dali, né? Os Valério, e tem a parte dos Krinsky, que é dos polacos, que é da minha avó. Então, tipo, vieram pra Vindeira e eu tinha um amigo meu, vizinho ali, que ele ganhou um tropetinho, né? Um tropetinho de brinquedo e eu lembro que eu ganhei alguma coisa também de sopro. Massa. E eu só tenho essa memória. Aí, cara, depois de adolescente e tal, que eu fui realmente saber o que era um violão e tal. Mas nesse tempo, cara, eu até comecei na música há 20 anos, por aí. Que eu comecei a entender o que era a música. Massa. E a música se envolvia em mim, assim, se eu tá ligado, né, meu? Eu venho de uma veia, assim, de casa totalmente roqueira. Massa, isso é... Todo mundo é do rock lá, minha mãe, fã de Queen, fã de Kiss, Rita Lee, tanto que chamaram de Rita Lee, né? Minha mãe é muito parecida com a Rita Lee. Ah, que legal, cara. Quando eu era criança, meus tios, ali, tipo, no ambiente que eu convivia, era só rock. Pink Floyd, Queen, Eric Smith, pô, tudo dessa linhagem, né, meu? Dos antigos CDC e tal. Cara, muito massa. Rock nacional também. E é uma coisa que não se espera, tipo, a maioria das famílias no Brasil daquela época não escutavam rock em casa. É, exato. Muito louco, né? Mas eu só via música boa. Então, quando eu tava com meus tios, com a minha mãe, era rock. E quando eu tava com a minha avó, era o sertanejo raiz, né, meu? O sertanejo... Então, né, eu sou de uma época que só tinha música boa, né, meu? Sim, sim. É difícil achar alguma coisa que não sei, que seja uma qualidade muito inferior, né, tipo... Exato. Normalmente caminhava tudo muito junto, assim, né? Sim. Tava tudo meio que evoluindo, tudo muito bem escrito, né? E só coisa boa saía, né? Exatamente. Porque ou você era bom, ou você não, né, não tinha a vez. Hoje em dia, com tudo que tem aí, né, então, tipo, né, eu não gosto de falar, criticar muito a música, porque a gente sabe que eu tô fudido. Não, tô tão. Mas, ah, você sabe que antigamente você tinha que ser bom mesmo. É, eu penso muito nisso. Meu sonho era poder me arriscar no mercado antigo, no mercado de 20, 30 anos atrás. Porque aí talvez eu tivesse uma chance de aparecer, né, tipo, talvez você ser talentoso era metade do caminho andado pra você aparecer. Exato. Né, então, hoje em dia, tipo, isso não garante nada. Tem tanta gente sem talento que usa os recursos digitais pra melhorar o som. Daí você vai ver, tipo, a pessoa na vida real não toca bem, não canta bem. E aí, mas mesmo assim ela conseguiu chegar, né? Tipo, é uma loucura isso. Grana, né, meu? Grana. Você tem grana. Investimento. Hoje em dia, você consegue colocar tua música independente, né? Eu acho que o bom e o ruim é muito relativo. É, exatamente. Mas você consegue fazer chegar com muito mais facilidade, né? Total. Então, antigamente, não. Você tem que ser muito bom. Porque letras eram muito boas. E os instrumentistas, muito mais fodas. Sim. Você pegava os caras lá, né? O cara lá num lugar totalmente fora de tudo. O cara, pô, tocava uma viola, tocava uma gaita. Fazia composição. Você pega umas modas de viola, cara. Por isso que os caras que são bons até hoje. Com letras de histórias, moda de viola, assim, contando histórias, né, cara? Muito bem tocado. É um negócio que, mesmo os caras sendo carentes de informação e até de vida, né? Exato. Eles elaboravam a composição, né? E hoje a gente não tem mais essa preocupação. Também acho que o público se acostumou a não ser mais exigente, né? É tudo meio que um ciclo, assim. O artista já não faz uma música tão boa e o público se acostuma e não vai querendo mais. E o negócio vai ficando cada vez mais feio, né? E te empurram, goela abaixo, muita coisa. É, você vai no supermercado e tá tocando um lixo lá, né, cara? Você não escolhe... Você não consegue chegar num lugar sem ter uma música razoável pra ouvir, né? Exato, exato. É muito foda. Independente do estilo, né? Exatamente. Porque a gente teve a época do funk legal, pagode legal, sertanejo muito foda, moda de viola mais ainda. Sertanejo acho que é o estilo no Brasil que mais predomina e vem de muito antes do pagode, que também predomina muito, né? Mas assim, o sertanejo ele teve muitas fases e é muito difícil, né? Depois de tudo que já se passou, a gente vê que o resultado ele vai decaindo, né, cara? Que ele vai ficando descartável, né? Então, voltando um pouco, minhas influências foram isso aí. Então, cresci ouvindo coisa boa e, assim, gostava muito quando o molecão futebol, né, jogava bola. Eu vim pra... Minha mãe foi pro litoral morar quando eu tinha 6, 7 anos. Massa. Depois eu fui... Ela foi lá, se ajeitou lá, fui morar com ela. Ah, legal. Aí, tipo, esporte. Eu era muito de esporte. Então, lá com 7 anos eu surfava. Massa. Surfava, 7, 8 anos surfava. Tava ligado já. É, então, absorvia também músicas e tal. Pá, criança, né? Então, eu lembro que tinha um vizinho que tinha um motinho pequenininho e do lado de casa, assim, tipo, tinha um terreno que ele andava de moto, pá. Então, olha só que loucura, né, cara? Eu surfava e ele andava de moto e era o que rolava. É muito louco, né? Que doideira, né? Tipo, pra criança, né? Exato. E criança, criança mesmo. Aquela que as igrejas consideravam um anjinho, né? É? Que, tipo, são crianças de 7 anos, 8, né? Exato, cara. Então, radical, né? Esporte radical, né? É um pacarado, né? Muito bom. Aí, com 10 anos eu vim pra Videira. Aí eu comecei a jogar bola. Massa. Aí, tipo, cara, eu lembro que eu vim e fui no estádio. Cara, primeira vez que cheguei no estádio, eu falei, o que é isso, cara? Jogo do campeonato, assim, durante a semana, à noite. Nunca mais vou esquecer. E eu cheguei que é isso. E eu pedi pro vizinho meu, ele jogava, né? Aí eu falei, o que eu faço pra fazer isso, né? E ele falou, ah, vai, eu vou ter essa semana, vou ajeitar e tal. E eu comecei a jogar bola e tal. Então, era esporte até 14 anos, digamos. Ah, que massa. Muito cheio de esportes. É. Esportes até os 14 anos, eu não tinha nenhum tipo de ligação com o instrumento. Aham. Até que eu comecei a ter os meus amigos, que até hoje são meus irmãos, né? Uhum. Aí me apresentaram Raimundo. Massa. E aí virou o jogo. Ah, aí o bicho pegou, né? Tatuagem aqui ainda, porque é a banda que mudou a minha vida, né? Cara, que massa. Não por só gostar do estilo. Sim. Mas hoje eu considero, hoje não, desde o entendimento que eu tive, mudou minha vida, porque me colocou na música. Sim. Porque eu comecei a prestar mais atenção no que era a música, comecei a conhecer outras bandas, né? Sim. Conhecer mesmo. Não só de gostar de ouvir música e conhecer música. É entender o que tava acontecendo. Entender. Pô, isso é um baixo, isso é uma guitarra, isso é uma bateria. Isso é um backing vocal. Isso é... Né? Começar a entender. Isso é muito legal. É uma descoberta muito fascinante. Muito louco, né? Aí, tal, na escola, cara, com esses amigos, a gente estudava junto, né? Aí, cara, tipo, começava, já tinha, começava a cantar, né? Essas músicas Raimundos, Iron Maiden, Metallica, né? O que era dessa época aí, né? Sim. Então, 94, 90, Nirvana. Anos 90. Então, olha só, né, cara? Você ouvia a cena do grunge vindo, Raimundos, Charlie Brown, Plante Ramp, toda essa galera surgindo, fora o que já tinha, né? E quem viveu essa época aí é outra história, né? Cara, então tudo, uau, uma enxurrada de coisa nova vindo e você ouvindo coisa velha massa, né? Os anos 90 é impressionante, é um mundo à parte, né? Porque, tipo, assim, você... A gente tava acostumado com aquele lance meio dance que vem dos anos 70, disco, né? Exato. E tinha o rock and roll cruzão. E aí, depois disso, depois dos progressivos, aí também veio os anos 80, com aqueles negócios mais dançantes ainda, a música eletrônica. É, também. E nos anos 90, veio o rock podreira de novo, vem tudo sequinho, vem essas bandas que também são revolucionárias. Exato. Bandas únicas, né? O grunge, a cena inteira de grunge, ela é, tipo, cada banda é única. Você pega ali, né, tipo, pega a diferença do Nirvana pro Alice in Chains, pro Soundgarden, e pra depois o... quem mais me foge? O Pure Jam. Pure Jam, é. São todas diferentes, né, cara? São bandas incríveis, todas diferentes. E cada um cria a sua identidade ali, né? E falando que a galera queria ouvir naquela época, né? É, exatamente porque ele comunicava com o jovem da época. Sim. Né? Porque você pega alguém que foi adolescente dos anos 80, ele se comunica de um jeito diferente, né? A gurizada tava numa outra pegada, né? No mundo inteiro, né? E o jovem, a cada década, ele se molda diferente. Exato. Não tem como não ser, né? E é legal esse contraste também, tipo, ao mesmo tempo que tinha as bandas de grunge, depois tem... acho que não sei se o Red Hot é simultâneo. Ele acho que é simultâneo ao grunge, né? A Red Hot foi muita loucura, né? Porque eles vêm... ele vem fazendo disco desde os anos 80 ali, né? Eles vêm de antes, né? E eles começaram com um funk, né? Um funk americano, não. Sim, sim. É o funk que é um... Estilo sol. Fringado, babababá, né? E sempre aquela loucura do Anthony Kids, né? Aquela... aquele... cantar dele... Babababá, né? Que é um... Meu rapper, tal, né? É meu rap, exatamente. Com groove, com tudo. E eles... é uma banda que foi vindo, colocando coisas e várias fases deles também, né? Exatamente. Então eles começaram... Por isso que é uma das bandas que eu mais adoro, né? Sim, com certeza. E é uma das bandas que são importantes pra essas fases também, porque eles sempre estão se renovando, né? Total, os caras são a cara dos anos 90, mas eles também fazem coisas mais futurísticas do que tinha na época. E eles também resgatam um som mais antigo. É muito interessante. Exatamente. Mantendo as pegadas ali, tipo o Free, cara. O Free sempre manteve aquela pegadinha dele ali, de groove. E toca muito, né? Cara, pra mim é o melhor nessa pegada, né? Sim, sim, claro. Do groove. Tem sempre esse lance do melhor e tal. É difícil... é muito subjetivo. Exato. Mas você tem essa coisa de você entender o estilo do cara. Então, às vezes, você tem essa consideração. E é totalmente livre, né, cara? E lógico que todo mundo é o melhor em alguma coisa, né? Exato. Em algum momento você vai descobrir que o cara tem uma puta virtude. E às vezes ele pode ter a oportunidade de estar numa banda gigante, né? Tipo, é muito massa. Exato. Então, cara, e o bagulho vindo louco, né? Então, cara, eu chegava com meus amigos, cantava e batia assim na carteira. Tipo, eu sabia que eu tinha ritmo, tá ligado? Quantos anos você tinha na época? Uns 14. Perto de 14? E eu já tive a oportunidade de ir num show do Raimundo, assim, a um dos primeiros shows da turnê do Lapares do Povo, né? Porque, assim, foi muito louco, cara. Eles lançaram o CD Lapares do Povo, que foi o quarto álbum. E no show de estreia teve uma tragédia lá e tal. Aí eles cancelaram o turnê por, acho que foi três meses, cara. Aí a minha mãe morava em Gaspar nessa época. Aí eu morava aqui com a minha avó. Foi pra Gaspar, eu falei, mãe, eu quero uma camiseta do Raimundo. E ela comprou pra mim, eu tenho até hoje a camisa. Massa. Olha isso aqui doido, né? A relíquia, né? Não, é vinte e poucos anos. Eu mostrei pros caras, um tempo atrás, eles não acreditam que você tem essa camisa horrível. Mas é animal, a camisa pra mim é animal, velho. Não, é doideira, né, cara? Aí, cara, ela me deu uma grana, o show deles era em Minha Praia. Fui pra Minha Praia lá, cara, há 14 anos, velho. Ah, doideira. Eu tenho a minha prima em Minha Praia, né? Meu primo também tava lá, o meu primo era mais novo que eu ainda, cara. E foi no show comigo lá fora, assim, e deu uma doideira. A gente não tinha dinheiro pra entrar. Eu fiquei curtindo lá na frente e deu uma briga de um casal, assim, eu entrei correndo o show, assim. Ah, que loucura, cara. E eu tenho exatamente a minha memória, assim, eu entrando, assim, até o final, entendeu? Ah, que massa. E pra mim, acho que isso foi a chavezinha. Foi o momento ali que você... Eu pensei, porra, cara, que massa isso, entendeu? Sim, que daí você realmente observa como é que funciona a coisa. E aquilo, né, aquela vibe, eu ouvindo a música, gostando de rock. Total. Mas eu tava num show, né? Mas o primeiro show na minha vida, eu já achei que foi muito foda, assim, que foi Inímigos do Rei, cara. Teve aqui na Parque da Uva. Ah, que massa. É porque tinha a Festa da Uva, né? Eu era criança, me trouxeram... Eu lembro que eles tinham uma música, né? A da Barata lá, né, mano? Era com o Karate, tal, tal. E eu lembro disso, cara. Eu lembro disso. E daí, vendo outras coisas e tal, cresci vendo muitas bandas legais aqui. E me levou, cara, a começar a conhecer e prestar mais atenção. Até que esse meu amigo que me apresentou, Raimundos, ele tocava com o Saulo, batera da Primitive. Agora é uma banda dele também. Massa e solão, né? Massa pra caralho. Cara, eles se reuniam os dois e faziam som. E eu ia lá com eles, né, cara? Vê e tal. E nessa época, cara... Foi muito louco. Eles iam lá ensaiar e tal. E eu não tava nem aprendendo nada, né? Não sabia o que era nada. Só que a história é muito louca, assim, cara. Porque nessa época, o meu padaço veio, eu faleci em 99. E o Duda, um amigo meu, pô, das antigueiras, que foi até virador aí na cidade. Ele foi lá dar os pêsames pra família. Ele falou, cara, tem que ir pra casa agora, desculpem. Eu tenho que jogar um monte de coisa, tô fazendo uma faxina lá em casa. Tem um monte de coisa pra jogar, tem não sei o que, pra pagar um violão. Ele, cara, não joga o violão. Vem pra mim. Ah, que massa. Vou lá buscar, quando que eu posso? Pô, eu morava lá no lado do aeroporto, ele ali, perto do Poço Saúde, né? Do lado do asilo ali. Aham. Pode ir amanhã, três horas lá em casa. Tinha uma travessia pra você fazer. Três horas eu tava lá na casa dele, cara. É um tonantão azul, todo fodido, sem corda, assim, em tarraxa. E eu não sabia, né, o que era, o que. Peguei aquele violão, vi tão feliz, tá ligado? Sim, pô. É empolgação. Cara, eu lembro os preguinhos. Deu umas pregadinhas, assim. Fui na Cagliari. Já existia. Já existia. É, receio a Cagliari ali, tava rolando. Acho que era a Cagliari, já. Então, olha só, essa loucura aí, né? Daí, cara, eu já gostava muito do Ramones. Massa. Cara, e eles tocavam o Ramones nessa vibe, né, cara? Pô, que legal, cara, Ramones, pá. Até que um dia apareceu um baixo lá nesse ensaio deles, tá ligado? Um baixo do Giandro, que ele é bombeiro, cara. Ele tinha aquele cachorro que resgatou a galera ali no... Quando deu aquele negócio embrumadinho ali, tá ligado, mano? Ah, que loucura, cara. Aí ele deixou o baixo lá, acho que era um tonante vermelho. Acho que era um tonante. E deixou com eles ali, cara. E eu lembro, velho, eu aprendi algumas coisinhas que eu nem sabia. O violão, né? E é reguladinha, assim, a corda bem baixinha, assim. Coisa boa de trabalhar. O tonante parecia um mirimbau, né, meu? Prego. O braço que é um S, tudo pregado e as cordas não chegavam nem perto. Fazer um C, C maior, é muito fácil. Cara, eu tenho até um aluno que ele tem o violão desregulado, mas é pouca coisa. É coisa de um milímetro e meio. E já é foda. Você imagina o cara tentar um tonante na época, né, cara? Cara, e era muito louco, né, velho? Então a gente aprendeu muito na dor também, né? Ah, caralho, eu destrocei os meus dedos até conseguir, cara. E a galera acha que é fácil, né? Ah, tá louco, os caras pensam que é só subir e tocar, mas levou 16, 20 anos pro cara ficar bom, né? É foda. É razoável. É, e eu tava vendo esses vídeos, esses dias, um vídeo do Felipe Vassão, que é um cara que dá umas dicas lá e tal, e curiosidades musicais. E ele falou assim, pô, se pra sociedade uma nota 8 tá legal, né? Agora se a gente aplicar isso na música, a cada 10 notas o Jimmy Page ia errar duas. E ele deu o exemplo lá, tipo, não existe, não existe Led Zeppelin que aguenta, né, cara? E aí, porra, é totalmente isso, assim. A gente tem que ser bom pra poder conseguir uns trampos mais ou menos, né? Pode crer, pode crer. Muito louco isso, né? Daí, olha só, velho. Daí eu lembro que eu falei pro Salvo, cara, deixa comigo uma semana pra eu ver como é que era essa parada, né? Nossa. Que daí veio na minha mente, né? Meu tio falou que eu tinha que ser baixista e tal. Dei, eles falaram, esse aqui é um baixo e tal. Dei, você foi já ali interligando. Pô, e ele pediu pro Giandro, o Giandro deixou lá, cara. E olha só que loucura. Eu não tinha noção nem de plugar a bagulha, cara. E eu lembro, ficou comigo uns três dias. Que daí ele teve que buscar. Ah, mas nessa eu já tive a experiência de tocar e, né? Sim. Ter contato com o instrumento. Claro. Daí, beleza. Daí meio que o negócio se esfriou, né? Ah, trampo e outras coisas e tal, né? Aí, cara, nessa aí, eles já foram lá pra garagem do Pacheco. Nós estudávamos daí, já estudávamos no Separ. Aí a gente saiu do Separ e meio dia lá, cara. Fazia um barulhinho meio dia ali na garagem, assim, tipo... Eles, né? E eu junto. Cara, eu achava aquilo animal, né? Ah, é a melhor coisa, né, cara? Você vê uma banda na tua frente, assim... Cara, daí, beleza. Aí, nessa pegada aí, cara... Ah... Eu conheci, tô estudando Separ e tal. E eu fui pra noite. Aí, cara... Ah... À noite, tive... Comecei a estudar. Acabei meio vacilando, assim. Peguei a segunda época, né? Em matemática. Aí eu tinha que ir de manhã... Eu trabalhava, mas eu trabalhava só meio período, tá? Piazão, né? Aí eu tive que ir de manhã... Fazer matemática... É... A segunda época, nem não... É? Não? É... Eu sei que eu tive que estudar um semestre fazendo a matemática, que nunca foi meu forte. Que loucura, né? Aí ali, meu... Conheci... Cara... Os meus brotherzão também, da vida. Que foi o Alexandre Pedrão... Outro fã de Raimundos... Massa. O Pôle... O... Rodrigo Cantero. Estudavam... Nós estudávamos juntos. Ah, legal demais, cara. Aí eles tinham a galera, The Face, skatista, né? Pá, a galera... Primeiro a galera dos skatistas em Bideira. Que massa. Aí a gente começou a conversar, assim, eu e o Pedrão, né? Sobre Raimundos. A gente viu que... Os dois conheciam, assim, ó... Pá... Eu falei... Ah, cara... Tem meus amigos que tem uma banda ali. Tem uma banda de dois, né? Uma bateria e uma guitarra. Mas já era, né? Ah, eles tocam Raimundos também. Mas eu nem sabia se eles tocavam. Vamos lá, medir. Vamos sair da aula, vamos lá. E a gente começou, tipo, a criar um... Um ciclo, assim... Eu jogar a minha galera de lá. Que era do Eurico, né? Ir com a galera ali do seu pai, dos skatistas. E fazer uma turma massa. Passa, cara. Aí eu comecei a já prestar mais atenção. Aí eu chegava em casa e já começava a querer. Fazer mais alguma coisa. Mas eu não tinha nada de... De base, nada, né? Sim. E eles tinham... Tinha o Paulinho também, que era amigo meu. O irmão do Johnny lá. Trabalhou na Sarau lá. O Johnny Barnen. Ah, sim. O Johnny, mais um parceiro. Um abraço pro Johnny. Johnny, é nóis, né? Mãozinha. Aproveitar aqui, ó. Um brinde. Ah, vamos ter que tomar. Vamos servindo, né? Simbora. Então, cara. É meu parceiraço, né, cara? E então o Paulinho, cara. Pá, cocava pra caramba. Pá, achei que também fazia aula de violão. Aí eu cheguei, né? Me ensina alguma coisa aí, pesada. Ah, não. Ah, eu não vou ensinar, não. Faço aula ali no museu. Ah, eu não vou ensinar. Eu falei, porra. São Paulo, né, cara? Não quer me ensinar nada. Falei, mas eu vou aprender, velho. Vou aprender. Vou dar um jeito. Aí o Pacheco tinha um livrinho do Legião Urbana Acústico, tá ligado? Ah, massa. Que é o DVD lá do... Exato, o Don't Plug, né? Em MTV. Aí ele me emprestou, cara. Massa. Aí eu falei, cara, vou aprender. E ali, aquelas revistinhas vinha... Era muito massa. Tem gente que não conhece hoje, né? Sim, sim. Mas eu tenho clientes meus que vêm pedir ainda revistinha. A galera mais antiga, né, meu? Na loja ainda, hoje, vêm pedir revistinha. Vocês têm aquelas revistinhas de música, né? É uma doideira, né? Mas na época era o nosso Cifra Club, né? Era a Bíblia e o Cifra Club ao mesmo tempo. É, era muito louco. Então tinha propaganda de loja de instrumentos de São Paulo. Sim, tinha propaganda de... Pá, coisa aleatória. Tudo lá tinha... É por ali que você conhecia os equipamentos, na verdade. Exatamente. Que eu lembro que eu... Pedaleira Zoom. É, que era o luxo, né? O luxo, né? Então, né, meu? Ali, daí eu... Cara, vou aprender. Primeira, né? Bi, pá, dó. Lá. Lá menor, mi menor, ré. Fui aprendendo. Aí, ah, vou... Tudo na minha teoria, na minha cabeça. Eu achava que eu deveria aprender assim. Você foi tentando entender, né? Tipo, fazendo acontecer, né? Então, cara, é isso aí. Daí eu... A minha afinação era de acordo com o que eu ouvia. Por isso que eu treinei muito o meu ouvido, cara. Eu não consigo ver nada de Cifra. Hoje eu sou totalmente músico do ouvido. Vai do ouvido. Eu ouço a música e tiro do ouvido. Cara, a melhor coisa... E se eu tenho alguma dificuldade, eu vou num best app lá, né? Que tem as... Procura. Hoje em dia, né? Ah, e a internet, ela tá pronta. Tipo, quando eu comecei a ler a música, assim, tipo, você tinha que baixar uma tablatura. Hoje você vai, tipo, no Songster lá, que é um... É um navegador mesmo, né? Um site. E tem a música pronta lá já, tudo corrigido. Tem várias versões. Tem tudo bem escrito, bem tocado, né? Então, tipo, é uma baita ferramenta, né? É, hoje em dia muita coisa tá, né? E pra... Pra ajudar. E ir mais. Você falou ali do lance da revistinha e tal, que você não depende mais disso, né? E eu acho que o grande passo do músico é ele não depender, cara. Porque, tipo, assim... Eu não julgo, assim, que depende de letra, né? Sim. Quando é instrumentista. Cada um, a cada um, né? É, porque, tipo assim, eu não tenho memória nenhuma pra isso. Eu lembro riffs e eu lembro depois de ouvir muito. Tipo, se eu gravei um negócio hoje e eu nunca mais ouvi, eu não lembro. Então, às vezes, tem isso. É muito de cada um, né? Mas, acima de tudo, você não pode depender pras músicas que você já conhece de cifra, né? Exato. Você tem que ouvir, praticar e daí memorizar. E também dá tocado um pouco, né? Porque nós somos... Digamos, a gente faz tributo, né? Exatamente. A gente só executa o que já tá feito. É, exatamente. Independente de ser muito bem tocado ou um pouco menos tocado. Você tem que dar tocado também, né? Claro, claro que sim. Porque se você for, daí, cover, é o negócio mais... É, se você trouxer essa obrigação, né? Essa responsabilidade, daí você acaba... Se limitando muito, né? É, exatamente. E daí você se obriga a fazer igual, né? Exato. Então, tipo assim, eu realmente, eu vejo que tem muita coisa que a nossa banda faz diferente. As outras bandas também. A gente acaba fazendo versões porque a gente faz adaptação, né? Exato. Se a banda tem um violão e uma guitarra e existe duas guitarras e um órgão, vai ter que ser adaptado, né? Tipo, não tem como fazer... Não tem como a gente se prender a tocar um outro instrumento. É, e você vai tocar, por exemplo, você como guitarrista vai tocar um iron? Sim. Ou o baixista? Ah, você não vai fazer o Steve Harris ali pra... Ah, não, o vídeo fez igual não. Você vai dar pegada de Vine no Iron Maiden. É, vai acabar sendo, né? Porque, tipo assim, mesmo que eu imite, vai ser diferente. Sim, é. E ainda, se eu tiver alguma limitação, ainda vai soar interessante e diferente. E vai dar tua cara pra aquele som. É, acaba sendo, né? Tipo, a gente faz quantas versões, né, cara? Eu toco uma música que todo mundo já deve ter enjoado de me ouvir, que é a Green River, do Curdense. E a Green River, tipo, sempre que toca, todo mundo gosta. E eu não faço nada do que tá igual, assim, pelo menos em timbre, em característica de som na original. Tipo, eu toco o mesmo riff, mas eu toco com distorção no talo. E é uma loucura, assim. E dá tua cara pro som, né, meu? E acaba sendo o jeito que eu me sinto confortável pra fazer esse som, né? Até uma parada massa que eu... Tem o... O Heart Sing ali, a banda... Galera de Curitiba, que tocou na sarau poucos dias, né? Exatamente, tiveram aqui faz uma semana, uma semana e meia, né? Pode crer. Então, eu já conheci o vocalista, né? O Bruno, que eu já conheci aqui de caçador e tal. E... É legal que eles fazem o som deles com a cara deles. Sim. Tá ligado? Cara, muito, muito massa. Eles tocaram o ACDC, eu tava lá no final quando eles tocaram. É, pode crer, pode crer. E assim, eles tocaram no estilo da banda. Eles não... Exatamente. Eles não viraram o ACDC pra fazer ali. Eles tocaram no estilo rádio anos 80. Exato, e ficou animal pra caralho. O solo também, o guitar solo lá, ele tem a característica bem... Diamond Bag, assim, bem... A guitarra até, né? Guitarra, é. Até a guitarra Dean, né? Exatamente, é um ADNML, né? E eles têm... É isso aí, você tem que trazer a tua identidade, né? Tipo, você e você... Eu falei isso no podcast do Elzio também, que a gente acaba sendo uma coisa, mesmo que a gente não queira depois. Tipo, você ouviu por tanto tempo alguns estilos que você pode ouvir outros hoje que você ainda toca de um determinado jeito. Exato. Então, tipo, nada te tira essa identidade depois que ela é... Uma vez que ela é criada. E até repito o que eu falei lá no episódio do Elzio, que eu, por exemplo, toco... Acaba sendo guitarra rock. Tipo, se eu for pegar uma música de funk, eu tenho um pouquinho daquele requebrado ali, o swingzinho. Mas ainda assim, se eu vou tocar um solo, ele é totalmente hard rock. Mesmo que eu estude leaks diferentes, acaba sendo aquela mesma pegada. Porque lá no começo você ouviu um ACTC, você ouviu um Guns, você ouviu... Deixa eu ver o que mais que eu ouviu, um Kiss. O jeito deles de solar é bem... Aquele começo da guitarra, o Steve Ray Vaughan, que eu gosto pra caramba. Então, acaba sendo o teu estilo. Não importa quantos anos e quantos estilos diferentes pela frente você ouça, você vai ter uma identidade. Então, cara, daí nessa época, né, meu... Com essa galera ali que eu comecei a andar, galera do skate. Eu comecei também a ter acesso às músicas do skate. Massa, você pegou uma outra... Eu já conhecia muito, ouvia muito o Suicidal Tennis, já. Pá, desde os 14 eu via o Suicidal pra caralho. Legal. Tanto que a minha primeira tatuagem é do Infectious Grooves. Ah, é? Que é a primeira banda que deu origem ao Suicidal Tennis, né? Que são duas bandas. Com... Com os... Basicamente os mesmos membros, né? Aham. Trujillo. Pá, massa. O Mike Muir, né? Então, tipo, a minha primeira tatu foi um dos palhaços. São quatro palhaços, né? Que são os... Os... Mascotos, né? Aham. Do Infectious Grooves. Foi a minha primeira tatu. Aí comecei a conhecer... Limbiscuit, Corn, New Metal. Daí veio o New Metal. Pá, caralho, na minha vida, né? Massa. Daí, pá, comecei a andar com a galera do skate também. Comecei a andar do skate. Aí veio o Regigues Machine. Massa. Aí veio o Corn, New Biscuit, como eu falei. Foi pegando essa safra. Aí começou a vir. Aí a música voltou, por quê? Jameson? Conhece o Jameson? Sim, baita parceira. Sempre tocou um violãozão, Jameson, pá. Você foi influência pra mim também, mano. Tá convidado também pra vir aqui. Jameson chegava lá, né? Nós andando de skate, pá. Tocava Raimundão, Drop, pá. Massa. Só os lá do B. Rage, Slipknot. Pá. Né? Outra palha. Então já era 96, 97, 98. Pá, isso ainda 90. Interessante, né? Né? Que eu sou um dos anos 90, pá. Mas o skate, pra mim, foi já 2002, 2003, 2004. E daí o negócio foi mais louco, né? Então, cara, eu vi o Jameson tocando e falei, pá, cara, que animal, véi. Daí eu comecei a voltar a praticar. Massa. Aí eu comecei a entender o Drop Hair. Massa. Comecei a entender e tal. Beleza. E nessa época, eu já comecei, né? A gente já ia nas festas, tinha as bandas, as bandas boas de videira, né? Tinha muita banda de metal. De, porra, muita coisa que a gente via. A banda do Inho, com o Pery, com o Ismael, né? Que era a Ana Bento. Massa. Eu tive a oportunidade de ver um vídeo esses dias muito massa. Então, a gente já tinha contato com essa apiazada aí, foda, né? Fit, Michel, os pedraresos, né? Massa. Que foi a banda massa da época, né? Gravando som autoral. Pô, irado, né? Essa, eu acho que essa influência também, assim, de ter uma banda perto que já grava e que já compõe, dá um gás muito massa também, né? Pô, pra caralho, velho. Muito legal, né? E músicos conceituados até hoje, né? Toda essa galera foda até hoje, né? Seguem, né? Seguem, né? Pô, então, entendeu? Então, as festas que a gente ia, tinha essa galera toda. Aí, começava a comprar as bandas, pá, sempre gostava de estar junto com todo mundo. Aí, tocando sozinho aqui, um ali, papá, eu trabalhava na contabilidade de Office Boy. Massa. E conhecia a galera da Doctor Aster, né? Juninho Guedes. Ah, legal. Juliano Lima. Vai, vai. Batera Juliana. Só a galera conhecida, né? Só os caras. Só as antigas, né? Raiz, né? O Márcio Campos. Sim, o Marcião tá aí. Porra, o Marcião. Agora de volta também. Então, Marlos, Marlito. Massa. Juninho Guedes. Tá. Entendeu? Era a Doctor Aster, essa galera, pá, eu sei que tava o Alexandre, a galera, pá, junto ali. Aí, um dia, pô, eu tive que ir na prefeitura pegar uns documentos. Encontrei o Jean, né? O Sapo. E, na época, o Sapo era o violão e voz. Encontrei ele. Eu tenho que explicar, me perdoem, Jean. A verdade é que eu tô interrompendo o convidado mais uma vez. Eu acho que isso aconteceu na maioria das entrevistas, mas eu mostrei uma vez só, que foi a do Rodrigo lá, que acontece às vezes de alguma palavra dar um gatilho e eu dar risada e estragar o raciocínio. Então pode continuar. Aí que fica massa. Aí que fica massa, velho. Pelo menos tá divertido. Tá espontâneo, né? Pode ter espontaneidade. Carinha, é uma loucura, velho. Aí, eu cheguei pra ele lá, eu lembro, lá na frente da floricultura da onde que o Fitch mora, velho. Tá ligado? Na prefeitura. No bar do Meleque. Sim. Eu de bike. Clássico. Eu de bike. Eu falei, porra, velho. Quando que vocês vão tocar? Cara, a gente tem um show na... Foi essa Julina da CERP aqui, da BRF, né? Massa. Só que o nosso baixista saiu. Pau. Márcio Campos. E abriu a... Porra, Márcio. Devo tudo a você. O Márcio saiu, entrou o Patricão. Culpa tu que eu sou baixista, você vagabuda. Pô, um abraço pro Márcio. Aí ele foi morar em Caçador, né? Sim, sim. Tanto que ele morou até agora, né? Pô, e eu não sei se ele morava em Videira, até tem que perguntar. Morava, morava, morava em Videira. Eu já conhecia ele dessa época da banda, né? Ah, então, Márcio. Ele era o baixista e ele teve que... Ele foi, né? Os pais deles foram pra lá. Se eu tiver errado, Márcio, me desculpe. Mas então, daí ele foi depois, né? Aham. Então, eles ficaram sem baixistas. Eu falei, porra, toca o baixo, cara. Tocava porra nenhuma, né? Mas daí se... Não tocava nada. Se deu o desafio. Era oportunidade, né, velho? Legal, legal. Oportunidade que você tem que vir... Tem que abraçar. O que que eu falo? A banda que te chama, você tem que ir, cara. Porque pra algum lugar ela vai te levar. Eu sou o baixista mais mentiroso que tem, tá ligado? Mas era oportunidade, tá ligado? Pra caralho, pra caralho. Então, cara, dele... Sério, velho? Eu falei... Sim, mas eu não tenho... Eu não tenho instrumento. Eu só tinha o meu torante, tá ligado? Só o violão. Ele falou, não, velho, porra. Então faz o seguinte. Vai ser em julho. Eu lembro que era julho. Tá, tal dia a gente vai... Passar a música e tal. Ele me deu uma fita. Cassete. Fita demo. Cassete com as músicas gravadas e tal. Cara, muito louco. Aí, cara, eu chegava em casa no meio-dia do trampo. Botava... Almoçava, tipo, cinco minutos. Sempre fui comer devagar pra caralho. Demoro pra caralho. Mas nessa época, velho, eu chegava com o pau. Comia muito rápido, assim. Pra usar muito o tempo que eu tinha no meio-dia pra ouvir a música. Sim. Aí eu fazia faculdade, tá ligado? Ah, imagina, eu trabalhava o dia inteiro. De educação física pra... Nossa, era doideira, né? Vai ter empenho. Aí, tanto que me fudeu com a faculdade, porque eu comecei a ficar na música, tá ligado? Ah, daí chegou a terminar? Não. Não terminou. Fiz da metade. Fiz, daí a música puxou e nunca mais. É, daí é muito louco. Mas é a melhor desconto que eu tive, eu acho. Que doideira é a coisa mais boa que tem também, você se encontrar, né, cara? Porque, às vezes, eu já ouvi um milhão de vezes também essa história, que o cara começa uma faculdade, ele até gosta, né? E funciona, mas aí depois ele se encontra em outra área e quando vê nem acaba e já tá em outra e deu certo, né? Pode crer, cara. É muito louco. Cara, eu encontrei ele esses dias, cara, igual, porra, cê vai tomar no cu, cê tá magro, só tá careca, velho. Mas a mesma figura, né? Muito bom, cara. Encontrei ele na festa aqui, cara, aqui na Serp, velho. O pior é que ele é muito igual sempre, né? Ele só mudou porque cortou o cabelo, mas... Ele era cabeludo, né, Serp? Era cabeludão pra caralho. Aí ele... Tinha um ebano. Cara, ele trocava ideia comigo, ah, eu sou baixista, cara, e eu achava animal pra caralho, né, cara? Eu admirava todo mundo que era músico aqui, tá ligado? Aham. Divinava, achava animal, cara, um negócio massa pra caralho. E daí, nessa época de skatista, Videira também trazia muitos shows legais pra caralho. Bah. E a gente tava lá, né? Coisa boa, né, cara? Bah, Raimundos, CPM, O Surto. Pô, é as bandas que divulgou na época que era o Estouro, né? Detonatos na época, né? Então a gente tava ali, Tio Juana. Bah, Tio Juana, velho. Somzera, né? Então, na época era o som, digamos que tava, né, na mídia e tal. Então, querendo ou não, eram influências do skate, né? Sim. Mas, cara, então agora eu esqueci que eu pulei uma parte muito importante. Aham, pode, podemos montar. Nessa época do skate, a Júnior montou a pista. Massa. Aí, na inauguração, tinha, ah, chamaram o RPW. Cara, os caras só influenciaram racionais MCs. Bah. Grupo de rap. Que louco. E eles misturavam hardcore com rap. Bah, que doido. Bagulho mais sensacional que eu tive a oportunidade de ver, sério. Que massa, velho. Pô, animal. Daí trouxeram os skatistas profissionais, pá, e as bandas locais tocando um som. Aí o RPW, ah, ah, os pé tocando ali, eu lembro que tinha o Damo, baixista. Eu só, me desculpe, mas eu não vou lembrar qual que era a banda, a formação. Mas eu lembro que o Damo era o baixista e ele tinha o baixo porque me marcou porque tinha a bandeira do Brasil, né, um dia às dez. Massa. Aí e tal, ah, tava o Pacheco e o Saulo. Aí ele falou, eu vou fazer um som que esses loucos aí. Com o RPW, tá ligado? Bah, que doido. Daí o Saulo, eu lembro que ficou meio envergonhado e o Pacheco, cara, eu vou na bateria. Aí eu lembro que eu peguei a guitarra, cara. Mas como é que foi? Tipo, eles ofereceram? Eu acho que eu toquei lá e me. Eles ofereceram assim pra chegar ou... Não, não, tava ali, tá ligado? E eu andava de skate, a gente convivia ali e tal. Eu lembro que eu tinha... Ainda tem, né? Eu comprava muito CD, sempre fui comprar CD, compra ainda. Massa. Levava meu CD, fica rolando, pá. Eu levava meu Pacheco CD assim e era treinacionado a pista skate, tá ligado? Ah, irado, né, cara? No Fex, Milan Colling, Pede Wise. É outra pegada, né? Daí entrava a parte do New Metal. Massa. Daí entrava o que eu tinha de Raimundo Schally Brawl e pá, né? Tudo entrava aí. Tudo combina muito bem, né, cara? Aí eu lembro que a gente fez um som, cara. E foi a primeira experiência que eu tive com o palco. E naquele dia eu falei, é isso aqui que eu quero. Ah, que massa, né, cara? É isso aqui que eu quero, velho. E a partir daquele dia que, pá, a chama acendeu, né? Pô, muito massa. Daí nessa que eu vi na mentira depois, né? Porque eu fui pra mentira. Por que mentira, velho? Foi mentira porque eu falei pro Jean que eu era baixista, mas não era, tá? Ele me emprestou um baixo também e a gente marcou o ensaio. E eu tinha um tempo entre aquela conversa e o ensaio. Aí o Marlito, cara, o Marlito foi fundamental pra mim, tá ligado? Ele me ajudou. Pá, ele ia lá em casa, cara. Massa. E me ensinava tudo, tá ligado? Na parceria. Pá, ele chegava lá com a guitarra dele, eu botava o amplo. Eu lembro que eu virava a cama assim, ó. Bota a parede da cama mesmo, tá ligado? E a minha mãe, como sempre roqueira, pra ela foi o máximo, né? Obrigado? Muito massa. O máximo, velho. E olha a doideira. Eu morava ali onde que é a Unimed agora, ali na Rua da Rádio. E era uma casa gigante que era meio dividida. A nossa casa era aqui e dividia aqui. Quem morava ali? Celso Alessandro. Ah, que loucura, cara. Uau, olha só, cara. Vai ter parceiro, né? Aí, cara, eu sabia que ele era foda pra caralho. Eu cantava no Rafael e eles com música gravada, né? Que massa, velho. E eles trabalhavam na rádio. Puta de música, né? Como o irmão dele, Salim, é também. Sim, sim, bom, muito bom. Desumano os dois, né? E eu já conhecia eles de vista da época de Eurico. Eu lembro que no recreio de Eurico, cara, parava tudo pra ir bater palma. Porque eles gravavam o festival adoidado, né? Pá, que loucura, né? Grava tudo, né? De festival os dois, né? Salim e o Celso. Eram bons. Então eu já tava ligado neles, né? E o Celso era meu vizinho e tal. E o marido lá me ensinava algumas linhas e tal. Me ensinou. A gente marcou um ensaio. Na quadra de tênis Saibro ali na... Eu acho que até o Juliano cuidava dessa linha ali. Aí a gente fez um ensaio tipo de 10 minutos, tá ligado? Eu passei umas duas, três músicas, cara. E eu não sabia o que... Beleza, na outra semana eu tinha evento. Mas que loucura, cara. Tá ligado? É bem do nada assim, né? Bem do nada. Então eu entrei pra banda, sem ter o instrumento, sem saber o que plugar. Eu lembro que eu cheguei na SERP, de frente pro... Pro ginásio aqui, o 12, né? Tá ligado? Pega os baixos mais trabalhados. Eu só lembro que eu saí com... Em vez de dor no ombro, dor no pescoço, de tanto que eu olhei pra baixo. Eu dei umas duas olhadas no público e baixava. Aí eu, naquele momento ali, eu já tinha abandonado. E eu pensei, pô, fiz só merda. Tchau. Você jogou que não tinha ido bem. Aí eu falei, pô, me desculpem, galera. Eu fiz o que eu pude. Eu sei que não foi massa. Pô, tá louco? Foi legal pra caramba. E tal. E os caras gostaram. Gostaram. Que massa. Daí até culminou com o Juliano estar montando score e as coisas dele. E a banda meio que ficou sem batera, a partir daquele dia, né? Então a minha primeira experiência em pop foi com o Juliano. Ah, que massa, né? Um baita registro em vídeo aí da... É, então... Pô, então eu via Juliano, que eu sabia que era fodido do batera. E toda a galera que tocava, meu. E eu... Um músico montado há 20 dias, tá ligado? Às vezes o cara vê assim, pô, eles estão há mais tempo e tal. Já dá uma intimidade. Teve que tocar um evento, véi. E tipo, eu não sabia nada. Eu não sabia o que era muita coisa. Ah, que loucura, né? E eu fazia o meu método, né? E então... Cara... Eles falaram, não, foi massa. Falei, cara... Aquilo me deu um gás fudido. Massa. Falei... Pô, agora... Agora valeu a pena. Vou pra cima, né? Pô, isso é interessante, né, cara? Tipo, muitas vezes você precisa só de um empurrão ou de um gászinho, que nós falou, um gászinho mais... E por mais que você não tenha ido bem. É, exatamente. Tipo, assim... O que a gente quer? A gente quer sempre dar o melhor ou o melhor do possível, no mínimo, né? Mas é o teu melhor. É, exatamente. Tipo, acaba sendo o melhor que você pode oferecer, né? E aí... Só que muitas vezes o teu melhor já é mais do que o suficiente. Então... Você precisa estar preparado, né? Pra qualquer situação. Mas ao mesmo tempo, às vezes você já tá e nem sabe. Lá no começo, assim, né? Então você tem que testar, tem que testar. Tem que entrar nas bandas, tem que tentar tocar. Tem que tentar. Tem que tocar a ficha. Exatamente, cara. E então, tipo, assim como essa galera me incentivou, foi massa que eu incentivei outras gerações. E essas outras gerações também incentivaram as outras. Sim, exatamente. Então é um efeito, né, meu? Você tem que somar. Exatamente. E é sempre cíclico, né? Tipo, você foi influenciado, depois você influencia. E daqui a pouco a pessoa que você influenciou tá influenciando também. Tá ali, tocando pra caralho, né? É, exatamente. E as novas gerações sempre vem melhor, né? Tipo, você pega... Tem muitas histórias aí de pais de músicos, né? Ou de tios de músicos que o cara, na época, ele era foda pra época. E daí o guri já vem, tipo, três vezes mais, assim, né? Do nada. É, é do nada. Exato. E às vezes é justamente isso. É uma surpresa pra família, né? Mas acima de tudo, tipo, a época traz mais recursos e tal. É sempre melhor, né? E é importante que venha, né? Exatamente. É importante que venha a galera. E essa influência, eu digo assim, até acho interessante que ela seja espontânea. Tipo, no teu caso, foi totalmente por gosto, né? Por querer, né? E ao mesmo tempo também apareceu, meio que, tipo, foi aparecendo o negócio, tá ligado? A oportunidade foi aparecendo. E foi vindo e caindo no colo, tá ligado? Total. E assim, ó, uma parada que eu nunca tive. Foi medo. Já tive receio. Até no último projeto meu, que eu participei, eu tive receio pra caralho. Sim. Mas depois a gente vai chegar ali, eu vou te contar por quê. Massa. Aí foi o negócio que eu tive receio, mas não medo. Porque medo, se você tiver, ele te bloqueia muito, né? E ele tira a tua capacidade, né? É, claro. Tipo assim, e tem muita diferença de que você falou medo e receio. Porque às vezes você não sabe nem descrever o teu sentimento. Mas às vezes existe isso, tipo, existe um bloqueio que você não consegue fazer nada. Ou existe esse receio que é uma coisa... E ele às vezes te blinda, mas ao mesmo tempo você consegue entregar o que precisa, né? Então tem muito isso, né? E a música é muito... A música é sentimento. Sim, exato. Pô, pra caralho. Às vezes a música pode ser alegre e você tá se sentindo diferente. Porque às vezes não é só a vibe da música, é toda uma circunstância, né? Teve uma vez que eu fiquei apavorado, vou aproveitar e contar isso, que eu tava com o Raulzito Cover. Raulzito Cover de Apucarana, no Paraná. Um dos melhores tributos a Raul Seixas. Eu tive o prazer de tocar com ele algumas vezes. Esteve aqui em Videira, tocou no casamento do Drinho e da Bárbara. Baita parceiro e tal. Mas a primeira vez que eu fui indicado pra tocar com ele e ele chegou na cidade e tal, não tava rolando. A gente tinha um problema que era assim, tínhamos um guitarrista, que é o pai Bruno lá, e a gente tava com uma dificuldade pra entrosar com ele, pra entender a estrutura das músicas, aquela... Decorar mesmo a parada. O Raul é complexo, né? É complexo. Você tem que estar dentro daquele universo pra pelo menos entregar uma coisa parecida. Conhecer muito, né? É, exatamente. A linguagem, né? E aí, o que aconteceu? No primeiro ensaio foi frustrante, assim, tipo... Eu não tava chegando onde ele queria que chegasse. Você era guita ou não baixo? Eu era baixista porque não tínhamos baixista. Daí eu falei, pô, vamos pegar um guita que esteja com datas também, livres, né? Sim. E aí pegamos o pai Bruno ali, um abraço, pai Bruno. E aí o que rolou foi que o primeiro ensaio, assim, foi meio decadento, assim, meio triste. É foda, né, cara? E pra todo mundo, né? Até pro cara que tá vindo e tem que assumir a bronca, né? É, justamente, tipo... E daí eu falei, porra, não acredito que eu não vou conseguir entregar, cara. E daí, passou uma semana, a gente ensaiou com ele de novo, com a banda completa, baterista e tal. E ali, deslanchou daí, foi bem e tal. Mas às vezes é um momento ali que você tá meio tenso e tal. Não vai que você fala pro cara, viu? Não vai rolar. Porra, tá ligado? É ruim pra vocês, o projeto em si, é ruim pro cara porque às vezes pode ser um... Você, pá, deu um gatilho, um bloqueio no cara, tá ligado? Exatamente, você pode estragar a vibe dele e você pode também cortar uma oportunidade tua, né? Pode ser. Mas, assim, algumas vezes, a maioria das vezes que isso aconteceu comigo, era uma oportunidade que não tinha saída. Tipo, eu era obrigado a fazer, porque não ia conseguir achar outro. Sim, tô ligado. Isso aí é o que faz o cara melhorar, tipo, você é obrigado a fazer aquele show o melhor possível. Exato. Então, essas oportunidades aí são de ouro e você que tá assistindo, se aparecer alguma coisa nesse sentido, né? Que te intimide e que seja a tua primeira oportunidade e aproveite. Aproveite pra crescer com ela, né? Exatamente, cara. É a melhor coisa. Aproveite pra crescer e pra provar pra você... Porque você não tem que provar pra ninguém. Exatamente, é só pra você. Você tem que provar pra você que você sempre é o teu melhor. Você não tem que ser melhor... Eu não tenho que ser melhor pra você. Claro. Eu não tenho que ser melhor pro cara lá. Eu tenho que ser o meu melhor, tá ligado? Exatamente. E o meu melhor que vai levar eu evoluir. Exatamente. E o que a gente pensa é uma briga interna. Você não vai... Ninguém vai entender a tua briga interna. Você vai brigar consigo mesmo pra fazer acontecer. E só você vai entender a discussão que tá na tua mente. É muito louco isso, né? Cara, louco. É uma doideira, né? E eu aprendi meio que no peito, tá ligado? Sempre. Porque muitas coisas pra mim veio, tipo... Vai matar no peito e vai meter pro gol ou vai jogar pra esse canteio, tá ligado? Exatamente. É obrigado a fazer acontecer. Desde essa fita, cara. Olha só. Como... Por isso que eu falo. A música me escolheu, não fui eu que escolhi a música, porque veio essa oportunidade através do Jean. Ah, rapaz, a gente vai tocar pra... Eu toco. No meu subconsciente eu falei o que eu não queria, tá ligado? Às vezes você nem se ouviu falando. Você tá ligado, é dele. Não, beleza, fechou. Eu falei, mas eu não tenho baixo, não tenho nada dele. Mas eu tenho, eu te empresto. Fechou. Você tá ligado, eu, porra, agora... Agora tem que subir essa bronca, né? Foi no impulso, mas depois... Eu não posso afluxar. É muito louco isso, tipo, você às vezes sai dessa conversa e você pensa, porra, mas o que eu acabei de fazer, né? E acontece, né? Mas ao mesmo tempo eu sabia que eu era capaz, tá ligado? Exatamente. E eu tinha que mostrar pra mim, porque eu... Porra, mesmo tocando músicas que na época... Eu não gostava muito, porque a minha vertente era diferente, né? E ainda é. Sim. Eu gosto de ouvir muita coisa. Eu não sou chato. Mas eu tenho o que eu amo pra caralho, o que eu gosto e o que eu ouço. Exatamente. Tá ligado? Tem, tem... Existe música pro cara... Porque tudo me traz, tudo me traz influência, tudo me traz alguma coisa de informação. Muito bom. Tá ligado? Excelente. E eu acho que é isso, isso é pro músico. Se você for um músico limitado de... Ah, eu só vou ouvir isso aqui. Você vai ficar naquilo ali, talvez... Ah, beleza. Vai ser foda nisso, talvez dê muito certo. Mais uma hora vai aparecer. Isso aqui você não vai conseguir fazer e você perdeu uma oportunidade animal. Sim, absolutamente, cara. E... Nem sempre é sobre aprendizado também. Tipo, você aprende com tudo, mas nem sempre é sobre isso. Às vezes é sobre você simplesmente entender alguma coisa, né? Tipo, muitas vezes acontece de você ter que ouvir um estilo diferente ou ter que tocar um estilo diferente. E se você tiver preconceito, tipo, você não vai conseguir nem dar o play na primeira música. Exato. E muitas vezes é um trabalho ou muitas vezes é uma coisa que você precisa passar também, né? Tipo... Eu aprendi, assim, a buscar estilos diferentes desde criança. E foi espontâneo porque, tipo, na minha casa tinha tudo que é tipo de música. Minha mãe escutava rock, meu vô, sertanejo e gaúcho. Que tinha mais... Rolava bandinha também, que adoro até hoje. Pô, pra caralho, né? E você vê, tipo, são muitas... E é um estilo fodido de se tocar, né? É difícil. E te ensina muita coisa, tá ligado? Sim, então você pode aprender com tudo, cara. Com tudo. Você pode julgar... Às vezes você julga que o estilo é simples, né? Você pode julgar isso. Mas quando você vai tocar, você vê que o negócio não é bem assim, cara. É um negócio... Tudo tem uma certa profundidade. É muito louco. Exatamente. E esse que é o legal da música, cara. Esses desafios, essa amplitude que a música te dá, cara. De conhecer muita coisa. Pra quem... Por isso que eu falo, velho. A música deveria ser ensinada na escola. Assim como é a educação física. Com certeza. Uma matéria. Mas não pra te exigir como uma nota, alguma coisa, mas pra te formar. Porque a música não é só você ser um músico. A música te dá disciplina, te dá noção de ritmo. Trabalha o teu ouvido, trabalha a tua coordenação motora. Exatamente. Trabalha o teu foco, tá ligado? A música é uma terapia. Então, pra mim, o pior erro é a música não ser incluída e... E ser um negócio tradicional na escola, como é o Japão, por exemplo, né, meu? É, exatamente. Você vê a criança assim, fritando o violão, né? Cara, sempre. Os asiáticos estão sempre na frente. Porque eles têm o que a gente... Menta aberta, né? É, o que nos falta. É disciplina e é também reconhecer o valor das coisas, né? Então, você pega um asiático, aí ele vai estar sempre na frente. Exato. Uma criança de 10 anos vai tocar muito mais que você, né, às vezes. A música tinha que ser na escola, as cidades tinham que dar mais atenção pra música, assim como arte em geral, né? Arte em geral. A gente não entende muitas vezes o que tá se passando. Tipo assim, como é que você vai saber a profundidade de uma obra se você não foi apresentado a nada, né? Tipo, o que a gente estuda na escola? História da arte. Beleza, é muito importante, né? Mas a gente não sabe... Tudo bem que a arte, tipo assim, ela não é pra se ter uma opinião. A arte é feita pra satisfazer o artista e depois, por consequência, né, as pessoas se identificam e criam os seus significados do ser humano, né? Mas eu vejo que falta... a gente... falta profundidade na análise, né? Quando você pega uma música, ninguém sabe... Tudo bem, as pessoas não precisam saber, mas seria muito legal se as pessoas soubessem dizer o que aquela música tem que as fascina, né? Então, tipo, é uma coisa que seria muito bom se a gente tivesse essa educação musical mesmo. A educação musical... e outra, a arte... legal que você tocou. Que te levava a fazer uma tattoo, tá ligado? Porque tatuagem é uma arte. Total. O tatuador, velho, era marginalizado pra caralho. Sim. Dreadlock era marginalizado pra caralho, penteados diferentes. Total, eu vi muito isso, assim... Você tá ligado? E das pessoas lá nos anos 2000 mesmo, quando eu era criança... Pra caralho. Ainda ser uma coisa, digamos assim, que nem você falou, marginalizado, que esteja à parte do que é normal, né? Tanto um jeito de se vestir, meu. Sim. Eu me visto como eu me vesti com 14, 15 anos. Eu também. Você tá ligado? As roupas são as mesmas. E foda-se a opinião dos outros, tá ligado? Claro, claro que sim. Real? E é uma coisa que, assim, ó... Eu acho que tudo tem uma fase de se consolidar. Tipo, tatuagem hoje não é bagulho de presidiário mais. Exato. É, pessoas normais se tatuam e às vezes você é anormal por não se tatuar. Quantas vezes me perguntaram, tá, mas você... Quando é que você vai fazer uma tatuagem? Eu falei, cara, eu não tenho nada que eu ache que eu deva marcar no meu corpo pra ser. Exato, é. É uma questão de identificação, né? Sim, e você vai fazer algo que você curta. É, exatamente. Tipo, o dia que eu for tatuar o bagulho... Eu tenho que ter minhas e eu curto todas. Exatamente. Umas mais da hora, outras que eu tenho que reformar, mas todas me trouxeram uma época de história. Claro, claro que sim. A minha história tá escrita em várias coisas aqui, tá ligado? Ah, muito bom. Na minha pele, tá ligado? Quando você tem essa segurança também com isso, né? Tipo, eu sou um cara que gosta muito de muitas coisas, mas quando enjoa não quer mais nem ver na frente. Então imagina você enjoar do matatório. É, matatório é mais embaçado. Não tem como, né? E aí é muito pessoal, mas hoje em dia não é uma coisa marginalizada. Exato. É uma coisa normal. A minha avó tem tatuagem. É uma arte, tá ligado? A minha avó tá indo com 70 anos sem uma tatuagem. Porque simboliza algo ou representa algo muito importante pra ela, você tá ligado? Claro que sim. E é, e por que não, né, cara? Eu, eu, cara, eu tenho muito orgulho de ter, e eu não vou citar nomes, óbvio, mas de, cara, eu sei que eu tive influências de, tipo, uma pessoa que antes de me conhecer não gostava de tatuagem. Sim. E depois fez uma tatuagem. Legal. E chegou pra mim e falou, pô, abriu a meta. Depois que eu te conheci e você, mais ou menos, trouxe essa ideia de arte, eu comecei a pensar na representação desse desenho. Sim. Pô, eu tenho coisa pra caralho aqui até a tatuagem do Limbis, que eu palhaço pra caralho. Uma época palhaço era coisa de matador de polícia. Exatamente. Eu, até 19 anos, queria ser policial. É, não tem a ver, né? Eu queria ter ido pra academia de polícia, tá ligado? É outra coisa. Mas algumas coisas me levaram a não ir, tá ligado? Sim. Música foi uma, eu tive que focar na música, mas assim, ó, eu não tinha tatuagem, mas, cara, cada tatuagem que eu tenho aqui simboliza alguma coisa. Sim, sim. Eu tenho três tatuagens que simbolizam bandas, Infectious Groove, Raimundos e Nibisky, que foram muito importantes pra minha evolução, pro meu desenvolvimento musical, né, meu? Cara, muito bom. E isso é uma coisa, agora que você falou, lembrei de novo de passar pra vocês a ideia. E a gente tem que ver essas coisas como forma de arte. Outra coisa que é muito discutida é a comédia. Até onde vai o humor e tal. A gente tem que perceber onde é a ficção e onde é a realidade. Tudo bem, o cara que faz uma piada sobre, digamos, estupro. E ele coloca uma identidade na vítima. Isso é um absurdo, né? Você falar sobre alguém. Mas agora, a ficção é a mesma coisa que a gente assistir um filme e a gente dizer assim, não, isso aí tá errado, isso não pode estar na televisão. Sim. Cara, é ficção. Ficção. Então é arte. Cinema é arte. E a gente tem que entender e saber interpretar, né? Individir, né? Às vezes a gente, como brasileiro, né? Que acaba sendo meio... A gente é um pouco alienado e um pouco maluco, assim. Um pouco... Sim, pra caralho. A gente dá uma surtada de vez em quando. Dá pra entender. Independente de você estar certo ou errado. Não, né? Exatamente. Tipo assim... São opiniões, tá ligado? A gente ouve uma opinião e a gente já pira. Eu tenho que concordar ou discordar. Você não consegue ficar no teu sofá tranquilo sem ter que se preocupar com aquilo. Então, às vezes, a gente é meio neurótico e tal. E sem julgamento nenhum. Eu sou como qualquer outro brasileiro, né? Mas a gente tem que perceber quando é o momento de entender que, às vezes, é só arte, né? E, às vezes, é só uma provocação. Algumas perguntas não precisam de resposta e algumas coisas não têm solução. Enfim, né? Eu acho que deu pra entender, né? Sim. Não, é isso aí não. Eu vou botando um discurso, assim, mas é que é muito importante a gente falar porque eu acho que é assim que a gente evolui, né? Exato. Todas as pessoas entendem as ideias. O negócio é o campo das ideias. Exato, pode crer. Legal demais. Vamos retornar pra tua história, mano. É, a gente vai e volta, vai e volta, vai ser um bagulho muito louco, né? É, e eu fico muito feliz de a gente poder debater alguns temas contigo porque você é um cara muito mente aberta, um cara inteligente também, a gente já conversou antes. Deu pra ver pelo teu papo, assim, que você já viveu muita coisa também, né? Caralho, cara. Experiências boas, graças a Deus. Outros nem tantos, mas que faz a gente ter uma casca, né, velho? Com certeza. Porque a gente cresce mais com as coisas únicas, coisas boas, porque a gente acha que tudo que é bom vai ser sempre assim, mas o que te bate no peito é que tu fortalece e que se aprende mesmo, né? Total, cara. Eu já me vi muitas vezes nesses últimos anos, assim, enfrentando alguns desafios e tem sido muito bom. Tipo, é um crescimento que não tem exponencial, não tem tamanho, assim. Pode crer. Então, voltando a essa época, porra, toda essa época aí, toquei, veio a oportunidade de tocar no Dr. Ice, pá, eles gostaram, tudo mais. Aí a gente começou a trabalhar repertório, acabou que o Juliano saiu, né, da batera e tinha a inauguração do Zé de Pelão lá do Dois Pinheiros, cara. Pá, que isso? Pá, loucura. Não lembro o ano, mano. Se eu te falar qualquer coisa, eu vou te mentir. Você lembra a tua idade, talvez? Também não. Não vou ter nada, porque foi um negócio muito louco, cara. Anos 2000? 2000 e tanto, né? Metade ali, 2004, 2005? 2002, talvez. Ah, como assim? Talvez. Eu não sei, eu posso estar mentindo. Mais ou menos pela convenção. Porque eu me baseio, porque meu primeiro baixo que eu comprei foi em 2004, então tudo isso aconteceu antes. Ah, legal. Antes disso. Você não tinha baixo. Não tinha baixo. Interessante. Era o baixo do Juliano. É um baita marco isso, porque, tipo assim, por exemplo... Tem uma estaca ali, tá ligado? Uma bandeirinha. Eu lembro exatamente assim, cara. Qual instrumento eu tinha com quantos anos? Tipo, com 13 anos eu sei que eu tinha três guitarras. Que da hora, velho. Muito louco. Porra, que massa, velho. É uma doidena. Então, olha só, cara. Aí tinha o Fábio, cara. Eu não sei quem conheceu o Fábio na época ali. Pá, gente, fugindo pra caralho. Só que ele... Ele não batera, né? Só que ele... Tinha os propósitos dele. Ele era mais ligado à igreja. Só que ele topou ir lá conosco fazer esse show. Só que tinha certas coisas que não combinavam com o que ele vivia. Com o que era a mentalidade dele. E totalmente normal, né? Não, com certeza. Irrespeitável. Aí que entra nessa parada de conversa de você respeitar a opinião do outro, né? Sim, sim, total. E isso tem que existir, né? Tipo assim... Tudo bem, você pode, às vezes, não entender. Eu, muitas vezes, não entendo algumas coisas. Mas você tem que... Respeitar. Dar o tempo pro cara. Você tem que também entender que ele tá em outra, né? Tipo, normal, né? Exatamente, cara. Estou na maturidade. Pode crer. E principalmente não julgar ninguém. Exatamente. Porque o que é bom pra mim não pode ser bom pra você e vice-versa. Pode acontecer, né? Mas a gente pode ser os melhores amigos, tá ligado? Cara, total. E isso se reflete muito hoje. Nos últimos tempos a gente tem vivido o negócio da política, só abrindo parênteses. Que isso aí é a coisa mais louca do mundo. Você vê o cara lá, puto da cara, com uma opinião contrária da tua, gritando na internet. E você vai conversar com ele e parece que aquilo não existe, cara. Parece que ele é um personagem na internet. Porque você vai conversar com ele e você vê que ele é uma pessoa igual você, normal, ser humano. Então isso é a coisa mais legal do mundo, assim. A gente voltar pro mundo real e perceber que é só uma opinião. E que a gente não deve se impactar com aquilo lá. Por quê? E que aquilo não faz diferença. É cada um, cada um, né, cara? Tipo, cada um na sua. E se esse cara aqui é do A e esse cara aqui é do B, ele é bom pra você, tá ligado? Claro, claro que sim. Pelo que ele te representa. Não, total. Não pela ideia dele ou não pela tua ideia com ele. Exatamente. Mas importa o que é você com essa pessoa. Claro, claro que sim. E ele sabe a tua opinião, você sabe a opinião dele, mas você nunca vai magoar ele e nunca vai te magoar e aí funciona tudo certinho. Com certeza e não precisa, você não precisa dizer pro cara que você não gosta da ideia dele, cara. É. Isso aí passa longe, porque o que interessa é o que vocês têm em comum. Vocês não precisam brigar e não precisam, né? Pra caralho. Total, isso aí resume tudo, acho que não precisa dizer mais nada. E eu só brigo pelo noitinho. Ah, o futebol dá uma briga boa. Mas realmente, isso também é uma questão que também alguns torcedores são muito maduros, né? Eu aprendi pra caralho com isso também. É interessante. Futebol me ajudou mais que a política, porque eu não entendo nada de política e eu gosto muito do futebol. Exatamente. E às vezes você pode tomar um partido no futebol, né? Já tomei e já briguei, inclusive com o meu amigo, o mestre cervejeiro, diguinho da passaral, que é corinthiano, sou palmeirense, já ofendi, já me ofendeu e tudo certo. Acontece. Mas anos atrás, tá ligado? Sim. Só que eu tô velho, a gente evolui a nossa mente, a gente amadurece. Com certeza. E começa a ver que, realmente, a tua opinião é tua opinião. E é só isso. Você não vai magoar a pessoa que você gosta porque você tem uma opinião diferente dela, velho. Claro. E vai ter opinião diferente de todo mundo. Se todo mundo fosse golfe, seria uma bosta. Cara, quer ver o melhor exemplo disso? Os caras reclamam em festival de música que o line-up, às vezes, as bandas, tem duas lá que o cara não gosta. Então, beleza. Vamos montar, monta na tua cabeça agora você aí, o Patricão também, o teu festival ideal. Ideal. Dez bandas. Existe algum ser humano no mundo que vai gostar do tanto que você gosta das mesmas bandas? Não vai ter dez pessoas, às vezes, dentro do teu convívio, de amizade de todo mundo que se conhece. Não tem como dar certo. É a mesma coisa com o fã clube, com esses problemas aí. Tipo, cada um é cada um e não importa a opinião. Cada um leva a sua pra casa. E vai potencializar de uma forma também, né, cara? Exatamente. Eu também não posso te chamar de... Pô, aquele cara é fanático político, fanático por futebol. Porque cada um entende, cara, entende realmente no sentimento. Exatamente. No sentimento. Quando você entende o teu sentimento, você começa a conversar diferente. Por isso que eu respeito, cara, eu respeito amigos de opiniões políticas diferentes, porque eu sei que ele entende. E, principalmente, ele estime os oponentes, porque eu sei que o cara também entende. Sim, com certeza. E tem outros que você releva e debate e dá aquela pá, aquele... né? Total. E sempre vai ter. E a gente só cresce com as ideias diferentes. Por exemplo, assim, você fica vendo a mesma história todo dia, e quando você vê alguém falando uma coisa diferente, talvez você se questione. Pô, será que esse cara também não tá certo? Não tem um pouco de verdade no que ele tá falando? Então é necessário a gente ouvir ideias diferentes, cara. Pratique nisso. E entender um pouco também, né? Total. Porque se todo mundo fosse entender só o teu mundo, eles iam viver o teu mundo. E não seria legal. Seria uma monotoria do caralho, tá ligado? Não existe evolução. O que que seria, né? Por exemplo, o cara pode ser ultra direita. Mas talvez o Rage Against, ele mexa com o sentimento do cara. Porra, pra caralho, velho. E daí, foda-se, cara. Não interessa, os caras tão ali, eles tão fazendo uma sonzeira. Gosto do Rage Against the Machine, Dead Fish e Raimundos. O senhor tá ligado? Então é um bagulho que vai daqui e vai ali. É um universo. Só que foda-se, tá ligado? Eu não entendo de política. Não quero também nem entender. Porque minhas contas eu pago e independente de se é o A ou o B que tá lá governando. Ou se eu gosto desse, se eu gosto desse. Eu nunca fiz diferença, cara, porque... Eu tenho que batalhar no dia a dia, tá ligado? Você sabe. Você vai ter que passar 20 horas do teu dia acordado, às vezes entre teu trampo do dia e ir tocando. Ah, 100%. Porque no outro dia vai vencer o boleto, você tá ligado? Não, com certeza. E eu, acima de algumas coisas, tipo, dependi muito pouco de CLT. E acaba que eu faço o meu dinheiro e quando me aparece. Então, tipo assim, mais do que alguns eu dependo muito menos desse sistema. Você depende só de você. É, exatamente. E das coisas que estão ali aparecendo pra você abraçar, né? Eu dependo de oportunidades, mas quem faz oportunidade também é quem tá preparado. Tipo assim, ninguém vai te chamar se você não toca. Exato. E aí, nós voltamos lá naquela historinha antes de você tentar ser o teu melhor, né? Sempre volta em tudo, né, cara? Você não tem que ser o melhor pros outros, você tem que ser o teu melhor. Exatamente. Busque essa evolução aí, essa consciência, né? Acho que vai fazer muito bem. Mais uma vez. Voltando, retomarão. Caralho, velho. Muito louco. Eu acho... Cara, é massa pra caralho isso aí. Que coisa louca, velho. Porra, daí então... Aquela parada do Fábio ali, ele tocando, cara... Aí tinha um amigo meu lá. Zé. Fotógrafo fodido, velho. Mora em Floripa hoje e tem contatos extraordinários lá. O apelido dele era punk, velho. Green Day, tatuagem do Blink, que coisa arada, né? Pá, o apelido dele era punk. Ele... Eu toco bateria, cara. Ele já... Nossa, vizinho, pá. Aí no final do show o Fábio falou... Cara, eu não vou conseguir tocar com você. Falei pra pensar já na hora, assim. Te juro, velho. Marlito. Chamei Marlito, o Jean. Nossa bateria seria... Aí veio o Zé, tá ligado? Já veio bem faceiro. Esse aqui vai ser nosso batera. Caralho, e foi, velho? Você tá ligado? E aí rolou? Aí a banda... Pá! Firmou de novo, como eles tinham antes. Dei já não tava Juninho. A formação dele era... Eu no baixo. Zé na batera. O Jean na guitarra base e vocal. Massa. Marlito na guitarra solo e... Né? Quatro e teclas. E cigarro, né? Cigarrinho no Redstock. Muito bom. Muito bom. Você tá ligado? É a marca registrada do Marlito. Se você um dia comprou uma guitarra e ela tem uma marca de bituca queimada, ela foi do Marlito. Certeza. Muito bom. Muito bom. Então, tá ligado? Daí a gente começou, né? Firmou. Eu comecei a evoluir muito. Total pra caralho. Com baixão do Jean, né? Massa. Sempre, pá. Aí até que o Jean teve que ir embora pra Floripa e tal. Mas antes disso aconteceu uma parada, pá, sensacional, cara. Teve um videira fest e nós fomos tocar, abrir o show do Comunidade em Ninjitsu, cara. Ah, que louco. No palcão, pá. Massa. Aí eu lembro que a gente tocou no sábado, véi. Sete mil pessoas, cara. Ah, que doideira. Nossa. Muito foda, véi. Mas antes disso teve muitas outras coisas. É... Perrengue pra caralho. É... Tocamos em Sato Veloso no Hambúrguer Rock e com o cachê do terceiro lugar, né? A gente foi tocar em Dois Vizinhos de Fusca. Cara, que equipamento Fusca nos quatro e tudo. Que loucura, cara. Aí nós tocando lá em Dois Vizinhos, cara, briga e eu e o Marlos bebaço no capô do Fusca pulando assim. Caralho, bebaço, tá ligado? Então foi pulando rótula de trevos com o Fuscão. Muito bom. Olha só. Eu, o Marlos, o Jean, o Zé e o Pedrão, que é o meu parceiro do Alexandre. Cinco no Fusca. Cinco no Fusca, pratos de bateria, ferragem, baixo, guitarra. Ah, velho, dá... Cê tá ligado? Que loucura. Então é coisa que a música... Só a música, né? Só a música, vai. Só a música te proporciona. Pá, daí fechou, a gente conseguiu levado e o Sapo foi embora, o Sapo o Jean, né? Aham. Aí levou baixo, pá, daí eu... Cara, eu trabalhava na contabilidade e um dia fui entregar os documentos pra um cliente. Passando na frente da Caleara e eu olhei aquele baixão, né? O modelo do que eu imagino na minha vida, né, meu? Ah, o que que era o... O baixista que eu gostava? Canis. Massa. Raimundos. Eu olhei aquele baixo do modelo que era do Canis, mas não da mesma cor e tal. E eu fiquei com aquilo e falei, pá, agora é a minha chance. Fui lá na loja, né? Comprei baixo, tá ligado? Fit me atendeu ainda, pá, me vendeu baixo. E até hoje, graças a Deus. E o Fit trabalhava na Caleara. O Fit era o vendedor da Caleara, né? Cara, que loucura. Loucura, crafter, modelo Music Man, tá ligado? Doideira, no estilo, no capricho. No que eu queria, tá ligado? Aí aquilo, mais um guás. Pá. Aí, velho. Começamos a tocar, pá, Dr. Einstein. Né? Pá. De repente, não deu mais ali, o sapo saiu. Nessa, eu comprei baixo. Ficamos eu, o Zé e o Mars. O que que vamos fazer? Puta que parinha, fodeu. Tava pensando. Ah, tem um piazão ali e tal. Tava com uma guita e ali ia olhar uns... uns ensaios nossos. E sempre tava ali, amigo do Juninho, que era o irmão do Zé, o Batera. Eles moravam em cima, a gente alugou um porão. Bah, que massa. Ali é nosso QG, né? Loucura. Era tudo, né? Era ensaio, era... Era uma sede. Cê tá ligado, né? E ali você chegava no sábado e saí do domingo. Negocinho, festinha. Coisa linda, coisa linda. É. Resenha. Aí, cara... O Shape, né? O Inem Zipper. Pá, vamos chamar aquele piazão, fazer um ensaio ali, veio fazendo teste. Beleza, foi ali, pá, entrou. Lá, beleza. Fomos dando uma ensaioada, o Marlito saiu. Pá. E agora, mano? Aí ficou o Marquita, o Baixo e o Batera. Só que nessa época, uma doideira. Rolou uma fita muito louca. Ficou um tempinho ali, tinha a banda Dead Blink, né? Dieguito. Diegão. Meu compadre, meu irmão, né? Um abraço, Diegão. Logo tá aqui com você. Meu irmão, Silmar, Silvano, dos irmãos mesmo, dos irmãos. Márcio, da Clemenza, outro irmão. Olha aí. Dead Blink e o Ingo, né? Rafa Ingo, baixista, pá. Nessa, o Ingo saiu. O vocalista era o meu primo, Jás. Jás Fernando Valéria. Nossa, olha aí, mais um. Meu nome é igual, né? Patrick Fernando Valéria, Jás Fernando Valéria. Bom pra caralho. Meu primo cantava muito. Já vi ele cantar antigamente e daí, pá, me chamaram. Vamos tocar um baixo com nós? Massa. Vamos. E ali fechou. Não fechou. Sério? Não fechou, porque daí meu primo a gente fez ensaio. E ele virou evangélico na época, né, cara? Então, pá, fudeu lá e fudeu aqui. Não ia dar. Daí nós sem guitarrista aqui falei, vamos convidar o Dieguito. Diegão. Pô, massa pra caralho. Diego veio, pá, formamos a For Life. Aí foi a banda massa da época, velho. Cara. Você mais ou menos lembra o ano? Não lembro. Pá, não lembro. Mas o... Só sei que foi animal, velho. Você lembra o ano que você comprou o baixo? Em 2004. Então, acho que isso foi em 2005. Um ano depois ali? Pouquinha coisa de diferença. Eu acredito. Foi play. Legal. Cara, daí eu, né, do baixo, Dieguito, Diegão, Bowerly. Sim. Shape na vocal e guitarra. E o Zé na batera, destruindo. Pá, velho. Fudido, cara. Não, aí sim, né, cara. Quando tem... Você pega, tipo, uma banda completa, assim, que os caras estão afim na mesma pegada. E a gente começou a tocar pra caralho. É outra história. Daí o Shape começou a querer, né, com a ideia, ah, vou ter que ir embora e tal. Vou focar na fotografia, que hoje ele é um profissional fudido, né, como eu falei. Massa. Saiu. O que que vão botar a batera? Na época... Porra, matei o irmão dele que ia lá, não sei, sabe, ele tocava uns blinks com a gente. Não tem, tipo, pô, vai. Como chama? Que é novinho. Juninho. Pode crer. Pô, molecão. Acho que tinha 16, 17 anos. Juninho. Pô, não sei, Juninho. 15, 16, 17, né? Bah, já chegou a destruir. Já sabia que nós tocava, tá ligado? Massa. Aí nessa já metemos a mesma pegada, né? Vamos compor. Aí a gente compôs a falta de nós dois, música... Cara, eu tenho orgulho pra caralho dessa música. Pô, legal. Tem registro dela gravada? Tenho. Vou te passar. Manda lá que daqui a pouco aparece no card aí pra vocês. Eu tocava em rádio pra caralho na época, cara. Música animal, véi. Aí sim. Cara, a galera do Rassal e KD gostava. Santo Grado aí surgiu, gostava da música. Sério? Pá, real. Que loucura. Então a gente conseguiu abrir shows, lotar a Yen, tá ligado? Quando a Yen abriu, cara. A gente lotava a Yen, véi. Isso é muito massa. Então, tipo, a gente viu que aquela formação, pá, fechou, né? Aí, tá, foi nessa, gravando, pá. De repente também o Zé foi, Juninho também teve que ir embora, né? Aí eu for lá e pô, acabou. Aí vieram outras bandas, né, cara? Então, o meu parceiro de banda até hoje é o Diego. Sim, o Diegão. Tá sempre, sempre junto. A gente tocou vários projetos juntos, né? Muito massa. Então, o cara que me ensinou pra caralho. E nessa parada rolou muita coisa, né? Muita banda. E foi fazendo evoluir, foi fazendo entender, foi fazendo eu ver que coisas que eu tinha aprendido do meu jeito funcionavam. Sim. De uma forma e outras não. É, exatamente. Tipo, muitas vezes você tem que testar isso, tem que ver o que que rola, né? Tá ligado? Então foi mudando, né? Total. Cara, te perguntar então, dos últimos projetos, pelo menos os últimos cinco anos aí, né? Eu tô em videira desde 2015, já fazem nove anos, 2024, por lógica. E o Jack Dean já existia em 2015, né? Cara, é, então, eu não sei bem o certo do Jack Dean, quando que eu entrei. Mas o Jack Dean começou só com o Léo e com o Diego, né? Sim. Ele sozinho, as primeiras aparições deles, né? Foi no Naldi, antigo bar do Naldi ali, próximo ao Brambila ali. Ele tem hoje um barbeiro, um barbershop ali e tal. Ali tinha o Léo e o Donald, e eles tocavam lá. E às vezes eu chegava, colava lá, com um bongo, tá ligado? Só incomodava, velho. E eles tocando e tal. Então ali que eles, eu lembro que ali que eles formaram o Jack Dean. Massa. Jack Dennis e Jim Beam. Os dois whiskeys, né? Então, e depois de um bom tempo que eu fui entrar, como carronista, né? Então, eu acredito, cara... E sete, oito anos. É, por baixo. Por aí. Então, Jack Dean, o meu projeto mais antigo que eu faço parte, que hoje conta com uma formação com um novo vocalista. Foi com o Léo, primeiro o original Léo e o Diego. Depois, Jack Dean triu o acústico, que foi o Diego, o Léo e eu. E depois foi Celso, que é quando o Léo saiu, né? Sim. O Celso, o Diego e eu. E hoje é o Roberto, né? O Nesca, que toca pra caralho a guitarra, né? Inclusive, um abraço pra todos, né? Léo, Celso e o Robertão também. Exato. Só monstro, né? Ali só os caras, só monstro, né? Então, já vamos fazer um merchan, um outro projeto que eu toco, né? Muito bom, vamos aproveitar também. Mob Dots, né? Mob Dots. Caralho. Mob Drogas. Mob Drogas. O Glorioso Fridy, o Verde. Fridy Verde e a gente teve uma troca de guita agora, porque o nosso Francisco, Chico Fronza. Exatamente, Chico Fronza, um abraço. Não conseguiu mais fazer, porque tem a Gabi, que é a filhinha deles, né? Nenenzinho, ele é dentista bom pra caralho lá em Joaçaba, Capinzal e Coisarada. Nessa área e é muito forte nisso, né? Muito forte e um baita no profissional, então o cara acabou tendo que ter escolhas, né? Exatamente. E é óbvio que vai, né? Pra tua família, pro teu profissional. Então a gente tá com um novo guita aí que já vai ser anunciado logo, em breve, talvez. Sigam o perfil do Mob Drogas. É, sigam o perfil do Mob Drogas que... Eu vou deixar na descrição do vídeo junto com o perfil do Patricão e do Jack Dean também. Terão vestígios? Exatamente. De quem é o novo guitarrista? E se vocês clicarem no link, no momento em que esse podcast tá sendo lançado, pode ser que já esteja lá o novo guita. Exato. Então já tem dois dos meus projetos que já vão tá rolando. Sim. E aquele projeto que me trouxe o receio, né? Uhum. Que é a Sugar Sex Magic. Ah, legal. Um tributo ao Red Hot que, pá, uma banda que não tem nem explicação, né? Pô pra caralho. Então que começou com o Freedom na bateria, que é o nosso vocalista da Mob Dogs. Uhum. Um puta baterista, pra quem não conhece, é um... Nossa. Fanta. Ou baixista. Puta baixista. Toca demais, né, cara? Então ele é um cara que era... É, ainda, né? Um dos baixistas que eu sempre admirei da região. E me espelhei também, né? Sim. Tocou bandos fodidos aqui da região. Sim. Outro é o JR. Monstro, né? Massa. Monstro. Então foi os dois caras que eu sempre tive num patamar muito alto aqui em Videira, né? Ah, legal demais. E o Jace, o Borsati Pimpam, né? Também foi da Rezes. Assim como o Jota. Uhum. Outro baixista fodido, mas é o... É o Fanta e o Jota que eu sempre... Ah, esses caras são bons pra caralho, influências e tal. Massa. Então, é o... Eles montaram a banda, na época, né? O Jato, o Jado no vocal. Zadir. Vocal, o Frida na batera. Massa. O Rafa Carbone na guitarra. Sim. Eles já tiveram a banda 12 anos, ou 3 anos atrás. E eles tentaram voltar, só que o Fanta mora em Chapecó, né, véi? Então a logística ficou fodida pra todo mundo deles, né? É complicado. Aí, um belo dia, né? O Frida... É fim de tocar? Parecia que eu via eu mentindo lá, tá ligado? Pugia. Tá ligado? E brilhou. Só que eu, na minha mente, eu sou afim, mas eu não consigo, tá ligado? Às vezes acontece. Eu sou afim. Então, por já conhecer o Fanta era o baixista, né, tá ligado? E saber da dificuldade de tudo, né? Às vezes o cara arrepensa. E, ao mesmo tempo, achar que... Nessa época, eu achava que... Será que eu consigo, tá ligado? Mesmo tocando já alguns as de ótimo, mas eu tocava Scartish, o Californication. As músicas, talvez, pra minha experiência, mais fáceis, né? Não que sejam fáceis, mas pra minha estrada, mais fáceis, né? As músicas são trabalhadas, mas elas talvez não sejam tão difíceis quanto as outras. Menos complexas quanto o repertório de 25, 30 músicas explodidas. É bastante trabalho. Lado B, muito lado B, né? Sim. E... Então, veio o convite, né, pra participar. Daí, beleza. Vou participar. Aí, eu cheguei em casa e falei pra Gil. O que que eu fiz? O que que eu fiz aí? Foi o momento que você repensou a tua escolha. Mas, assim, ao mesmo tempo... Tava feliz. Todo mundo ao meu redor, assim, minha mãe, que pra caralho, me incentivou, meu irmão, né? Pra caralho, meu... Meu irmão sempre foi meu fã também. Ele fala que... É muito pra caralho, meu jeito de tocar, tá ligado? Meu estilo. Massa. Então, é... O que você fazer em videira? Um projeto que é a minha cunhada Hit, Richelli. E o meu irmão também contribui. Eles têm lá, né? Então, o meu irmão, o cara... Sempre me incentivou pra caralho. Eu sei como eu incentivou ele na arte dele, que é foto. O nome do teu irmão? Gui Valéria. Gui Valéria. Gui Valéria. Olha aí, meu irmão. Grande fera, bicho. Pá. Massa pra caralho, velho. Meu irmão é do rolê também, de skate. Anda pra caralho, parou agora, mas anda muito de skate. Era do Sonzeira também, de curtir. Tudo que eu tocava, ele curtia, tragaria. Mesmo rolê. E faz fotos pras bandas que eu toco. Vão lá, procurem Sugar Sex Magic, que é a página da banda. Vou deixar na descrição a página do Instagram, a página da Love Dogs. Jack Dean. Exatamente, a página do Patrick. O material é muita coisa dele. A minha esposa, Giovana, me incentiva pra caralho, tá ligado? Até quando eu tô pra baixo pra caralho, ela vai lá e me ergue totalmente, tá ligado? Minha mãe também, pra caralho. Porque aí você sabe, né, meu? A música, às vezes, tem altos e baixos. Às vezes, você acha um lixo, né? E às vezes, você acha que tá no caminho certo. Exatamente. Acontece muito, né, de você, às vezes, pensar, pô, isso aqui não tá valendo a pena. Ou então, eu não tô me dando bem com isso, não tá sendo legal. E, às vezes, acontece de ser o maior presente do mundo, né, cara? Exato. Pode ser uma circunstância simples, né? Tipo, aos olhos de quem não tem aquele brilho que você tem, né? Pô, o cara tá só tocando numa banda, como qualquer outro. Mas, às vezes, pra você é o ouro, né, tipo? Pode crer. Então, resumindo o que você falou, você falou tudo. Eu sou muito privilegiado em tocar em três bandas muito fortes. Massa. Mob Dogs, que era a banda que eu sempre quis ter. Um destino que eu gosto. Muito bom. Aí os caras me convidaram, eu entrei no lugar do Titi, Tiagão lá. Sim, Tiagão, gente boa pra caralho. Um abraço pro Tiagão. Monstro, 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 monstro demais, gente fina pra caralho. Então, eu... Cara, toco só com monstros, né? Massa. Daí você passa a ver aquele mentiroso que mentiu que tocava baixo e tá tocando com os... Cara fodido que você... Você tá ligado? Fora da baita banda. Baita banda. Nós gostamos de ouvir também. Mas então, Mob Dogs toca bastante Joaçaba. Quais outros lugares? Cara, Joaçaba, a cena é monstruosa, né? Muito bom. Desumana. Pedro, Nanda, Bola Sete, não tem nem o que falar. É isso aí, um abraço. Bola Sete é... E Angar, né? Sim, é os lugares que tá rolando a cena. Porra. E que rola o tempo inteiro e um monte de bandas o tempo inteiro. E cenário nacional, né? Porra. Tocamos rock rural. Sim, baita festival também. Com o Bruno, que é do cachorro grande vocalista. Agora teve o cara que é do Bideubaldi, tá ligado? Sim, sim. Bandas de Joaçaba. Muita banda. É incentivo pra caralho. Aqui é Sarau, né? Parceria. Exatamente. Estação, parceria também sempre. Sim, sim. Estação, sempre o Felipe fazendo, girar. Tocamos na Nordos, em Chapecó. Outra cervejaria. Tivemos com a Mob Dogs a oportunidade de abrir dois shows gigantes lá na... Inclusive foi a inauguração da Nordos. Massa. Mob Dogs. Foi Mob Dogs e mais duas bandas. E o Das Aranhas. Na segunda festa que eles fizeram foi mais outras duas bandas e nenhum de nós. Massa. Pô, bandas grandes, né? Porra. Então, entendeu? É massa pra caralho. E... Oportunidade de Raimundes em Joaçaba. Tá. E acabei realizando meu sonho, né? Muito massa. Coloquei que era Veruco com o Raimundes. Ah, irado, né, cara? O Carnício me chamou, tocar... Isso é uma oportunidade que não tem tamanho, né? Ainda mais que, tipo assim, qualquer banda, ela tem data pra acabar. E, às vezes, o Raimundes não acabou. Mas o Carnício já não tá mais aí. Por mais que mudou estilo, goste ou não goste, é o que eu falo, cara. Independente de você gostar ou não, você tem que valorizar o que mantém a chama viva. Com certeza. E tem muitas bandas que eu não gosto do rock que mantém a chama acesa. Sim. Então não importa se eu gosto ou não. Importa a cena. Claro, claro, sim. E é o que movimenta, né? Então, cara, o Raimundes teve as suas mudanças. Gosta ou não, mantém o rock vivo. Seja outra banda de um cunho político diferente, mantém o rock vivo. Então respeite isso e agradeça. Sim. Obrigado? Porque senão, de repente, o estilo que você não gosta vai por água abaixo. Independente de uns gostarem ou não de sertanejo atual. Em duplas. Isso é importante pra esse estilo que tá rolando. Claro. Porque senão, talvez um rodeio lá de São Paulo, como é que é? Barretos. Barretos não rolaria, tá ligado? Exatamente. Então... É, as coisas têm que acontecer e independente do teu gosto ou não, elas vão acontecer e eu acho que elas devem acontecer também por uma questão de ordem, né? Tipo, imagina se só o que você gosta acontecesse. Não ia ter mais motivos pra ter mudança no mundo ou pra que, sei lá, né? Pra que outras... Influencesse a novas gerações, né? Exatamente. E outras pessoas fossem felizes, né? Então, tipo, tem que ter isso. Tem que ter diferenças e tem que ter coisas pra outras pessoas. O mundo não gira sem isso. Então, resumindo, os meus projetos, né, que eu tenho hoje. É a Mob Dogs, Sugar Sex Magic, que é um tributo ao Red Hot. Só que, ao mesmo tempo, a gente coloca outras músicas também pra não ficar um negócio muito amassante, né? Sim. Porque, às vezes, por mais que Red Hot seja muito bom, no meu gosto, mas... Uma hora e meia, às vezes, se torna enjoativo. Sim. Se não é aquela banda, né? Mesmo sendo Red Hot uma banda muito diversa. Tipo, às vezes, tem uma música mais pesada, outra mais baladinha, outra mais funk, mas, ainda assim, pode ser cansativo. Exatamente. Em algumas oportunidades, assim. Até um cover, às vezes, é enjoativo, né? Sim, sim. Então, nós não somos cover. Nós somos tributo. Então, a gente procurou colocar algumas outras músicas. The Kills, Strokes, Michael Jackson. Muito bom. Gorilas. Ah, isso aí faz toda a diferença, né? Você tem um momento lá no show que o público respira, né? Exato. E curto outras coisas. Então, a gente faz... Procura separar em blocos, né? Ah, vão tocar quatro Red Hot, mais três, quatro desse aqui, papai, mais Red Hot. Então, acaba todo mundo curtindo, porque o Red Hot é bom. Sim. Então, isso fez evoluir pra caralho. Essa banda fez evoluir muito. Sim, faz muita diferença. Eu tive que realmente estudar o negócio. Nunca toquei Slap. Sim, pô, isso aí faz a diferença. O calo de sangue eterno aqui, ó. O calo de sangue eterno aqui, né? Que loucura, hein? Então, obrigado, Red Hot. Obrigado, Fli. Um abraço pro Fli. Fli, motherfucker. Então, cara, mas me fez crescer muito como um músico que, ao mesmo tempo, ajudou a evoluir nos outros projetos. E nesse, nesses cinco anos, eu também fiz muito frila, né? Etnia gringa, Chacumpão, KM76. Você já veio com a nossa banda também, com a Mundog, né? Mundog. Já fez percurso. Inclusive, lá em Monte Carlo, né? Sim. Fiz um cajum, né? Quando ia, não pôde, né? Muito foda, já salvou muitas bandas. Então, cara, sertanejo, Marco, Juliano, Pere, eu e o Pere só, tá ligado? Então, graças a Deus, assim, cara... Tocou com muitas músicas. Porra, e tenho muitos irmãos e brothers aí na música que ajudaram a evoluir pra caralho, tá ligado? Então, só do fato de eu chegar... Quando eu tive a primeira oportunidade de tocar com os caras que eu via, que eles estavam muito distantes, assim, né? Entendeu? Que eu não acreditava que eu ia tocar com aqueles caras. Sim. Então, já teve a evoluir muito e você, né? Porra, então se eu tô aqui é porque eu tenho capacidade. E se eu tenho capacidade, eu tenho que evoluir e manter um nível, né? Sim, exatamente. Tá ligado? Porque não é o melhor nem o pior. Exatamente. Não existe. Não existe o melhor nem o pior. Mas é você ser bom. Evoluções. Exatamente. Exatamente. Então, cara, e outra coisa que a música faz, que é excepcional, é você conhecer as pessoas, né? A pena, o tanto de amizades que eu fiz depois disso, é justamente o que você tá falando. Tipo, é uma coisa que traz sentido à vida, né, cara? E você é um dos caras que eu vejo que, realmente, no palco, faz isso transmitir pra quem tá ali. Pô, espero que sim. Não, sério. Você é feliz com o que você tá fazendo e você consegue transmitir pra mim que tô lá vendo você tocar, tá ligado? Ah, legal. E pros demais que tão ali. A gente sempre fala com a roda de parceiros e amigos, tá? Pô, cara, que massa que é ver o filme tocar, além de ser um baita de um músico, ele passa aquela energia que ele tá feliz fazendo o que ele tá fazendo. Passa. Isso é a diferença. Pô, legal pra caralho. Isso é a diferença, entendeu? Fico feliz demais. Que é uma coisa assim, eu tô sentindo aquele momento, mas eu não sei qual é a reação das pessoas. E às vezes uma pessoa vem te falar, mas tipo, às vezes é uma pessoa que sentiu a mesma coisa, não é todas, né? E as pessoas não gostam de falar pra gente, né? É, as pessoas são retraídas, elas ficam pra elas, né? Mas é a família que fala e às vezes o amigo muito... o amigo e irmão que eu falo, né? Sim. Porque a minha... cara, tanto da parte da minha família quanto da parte da família da Giovanna, cara, todo mundo é muito massa comigo, assim, e vem e fala, pô, que legal, cara. Mesmo às vezes gostando de outros estilos, eles vêm e fazem questão de estar me prestigiando, tá ligado? E isso é a importância. Muito bom. Você tá ligado? Tá louco. Daí faz você parar e ver que valeu a pena aquelas seis horas, às vezes, que não... Porque às vezes a galera não sabe o tanto que a gente se ferra. Não, tá bom. Tirando, estudando, aperfeiçoando, né? E ensaiando pra depois o produto final é aquela apresentação, né? Sim. Aquelas três, quatro horas, né? Eu cansei de algumas vezes na adolescência, tipo, passar uma semana tocando a mesma música. Pô, que pariu. É uma música pra você tocar parecido, minimamente parecido, e gastar umas horas ali. E tem toda a característica dela, por exemplo, né? Pra você que é guitarrista. É, exatamente. Tipo, tem o jeito de tocar, né? Tem a intenção daquelas notas. Você não pode, tipo, desprezar o que tá sendo tocado ali. Você tem que tocar parecido ou igual, se possível. Porque senão a música vira outra coisa. E é uma música que eu desperdicei, não. Eu investi uma semana, uma semana e meia pra tocar bem ela. Uma semana e meia só tocando ela. Imagina que loucura. Aí, então, cara, eu tive uma oportunidade muito louca, que foi uma evolução muito boa pra mim. Que quando eu tive a oportunidade de entrar como baixista na banda de casamento. Massa. E era o Foras da Lei, né? Legal, a banda Foras da Lei que tinha você, o Diego... O Diego, né? O Diego. Meu fiel escudeiro, o Diego. Tinha o... O Tasca, que toca monstruoso. O Tásca toca conosco. O Sharon, que é o polícia. Monstro também. Simãozinho na Batera. Juliano, Celso. Já teve o Véia ou o Marcos Guzzi também? Não, o Véia fez um frila pra nós. Ah, fez só frila. É, mas, cara, então, olha só a galera que eu tive a oportunidade de tocar, né, meu? Um abraço pra todos esses parceiros que a gente citou agora. Tivemos oportunidade de colocar algumas vocais femininas, que foi a Laís e foi a Di Ribeira também. Massa. É, o Francis Lee também teve a última participação. A Mayara. Bah. E o Diego Ferraz, gaiteiro, pardo. Pô, uma galera, né, cara? Um parceiraço, o Diego Gão também, parceirão. O único defendeiro é ser corintiano. Brincadeira. Bom pra caralho. Então, cara, aí que eu falo, né, nessas horas, você olha assim pra galera que você tá tocando, tá ligado? E você fala, porra, minha mentira vale a pena. Cara, exatamente. Quando você vê o time que você se juntou, né, cara? Era só uma foda, assim, pra caralho, tocam muito. E fora isso, tá ligado? Você vê as oportunidades que você teve. Por exemplo, eu fazia um Freela com vocês. Que são os caras que eu sempre admirei, o Mundog. Massa, agradeço demais. Né? Você, Oinho, Salim. Pra caralho. É interessante, né? Tipo, a gente acabou fazendo um show ali. Diany, né? Precisou do Marcos. Diany, parceiro, outra, cara. Nessas horas que a música que eu falo, cara, a música me fez conhecer muita gente. Sim, total. E ela muda vidas, né, cara? Tipo, em qualquer esfera. Ela muda a vida do cara que tá ouvindo um disco em casa, do cara que tá assistindo um vídeo, do cara que vai ver um show, do cara que tá fazendo show. Tipo, muda a vida de todo mundo, né, cara? Pra caralho, velho. Coisa linda, né? Então, a música é um negócio que não tem explicação, né? É supremo, né? É sensação que ela te dá. Exatamente. E uma sensação muito foda que eu tive, a minha avó sempre foi muito incentivadora também do meu trabalho e do meu irmão. Teve um evento, cara, um casamento que eu... Eu toquei com a Fora da Lei e meu irmão era da equipe de fotógrafos, ele que comandava. E minha avó, meu irmão mandava com ela e a gente chegou lá, eu cheguei pra conversar com ele lá e minha avó falou assim, hoje é um dia que eu tive mais orgulho na minha vida. e começou a chorar e falar de ver vocês dois trabalhando junto com a arte que vocês fazem. Que massa, né, cara? Você tá ligado? Ela entendeu a parada. Aí ela nunca tinha tido oportunidade de ver eu tocar e eu acho que ela não teve oportunidade de ver meu irmão trabalhando também. Porque era o... Mas quando foi inaugurada a Cursa Acústica, lembra? Sim. Aqui na praça? Teve Peixe do Mato, teve Calibre, né? Sim. Teve várias bandas massa pra caralho. Muito louco, né? E eu toquei com a Café Pequeno. Que era uma outra puta banda que eu tive oportunidade de tocar. Um outro baita projeto que tinha músicas autorais, que é animal pra caralho. E foi... Também toquei só com o Monstro. E além de tudo, tinha o Rizzo na batera, o Marlita na guita e o Quick, né? No sax. Foda pra caralho. Monstruoso. Abraço pro Quick. Então, alguns meses antes da minha avó falecer, ela teve essa oportunidade de ir lá na praça e ver eu tocar. Cara, acho que é uma das coisas mais legais e mais gratificantes, assim, né? Tipo, a família. A tua família e as pessoas que são especiais pra você perceberem o valor do que você faz, né, cara? E elas ficarem felizes com isso também. Então, eu... Eu vou levar pro resto da minha vida pra isso aí da minha avó aquele dia tá ali emocionada vendo eu tocar. Porque ela viu toda a minha trajetória e não tinha tido oportunidade porque a gente toca madrugada, noites. Hoje em dia até mudou um pouco. Mas antigamente, né? Antigamente, entre aspas, a gente começou a tocar uma hora, duas da manhã, né? Uma e meia, meia-noite e meia, meia-noite. Era outra... Outros tempos. Então, hoje em dia que vai num lugar que começa nove, oito, né? Então, ela teve essa oportunidade e pra mim foi excepcional, né? Uma coisa linda. Eu consegui me realizar e talvez realizar ela. Dei ela ver tudo aquilo que ela imaginava e via que ela me falou que foi orgulho pra ela. Ela viu e deu... Quatro meses depois ela faleceu. Ah. Então, você tá ligado? Pra mim, foi um... É um negócio que não tem dimensão, né? Foi muito foda. Não tem nem como explicar um negócio desse, né? Muito interessante. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Obrigado, Patrickão, né? Satisfação. Pô, valemos, mano. É nóis. Obrigado pela oportunidade, né? Cara, coisa linda. É muito bom a gente poder trazer histórias assim, né? De surpreendentes e que são realmente coisas que a gente leva pra vida, né? Tipo, alguma coisa pra algum ser humano que assistiu esse vídeo aqui vai valer. Então, muito legal. É isso que a gente busca e que a gente gosta, né? Tudo que eu mais gosto é a arte e é o motivo pelo qual a arte acontece. Então, isso aqui é muito importante. Muito massa. Muito mais, né? Satisfação. Mais uma vez, obrigado, né? Por os passos, né? Tamo junto. E que venham surgir muitos músicos, muitas bandas, né, cara? Que essa é a nossa nosso legado, né? Exatamente. E daqui a pouco eu já tô velho. Mas daqui a pouco eu tô mais velho ainda. E tem que surgir a piazada, tem que surgir bandas. É legal. Eu tenho muitos clientes, cara, como eu trabalho na Cagliari. É legal hoje em dia ver a piazada vindo, cara, querendo montar banda. Eu sentivo pra caramba. Sim. E é isso aí. Porque daqui a pouco vai ser vocês aí. Exatamente. Fazendo podcast, fazendo shows, tendo oportunidades que vocês nem imaginam realizando sonhos como eu realizei através da música, conhecendo pessoas, conhecendo lugares. Cara, em muitos lugares a música me levou. Muitos amigos a música me trouxe. Então é só isso. A música é fundamental, cara, pra tudo. Pra tua cabeça, pra tua vida. Pra tua saúde. Pra tua saúde. você tem memória boa e ruim de música. Tá ligado? Exatamente. Então... E pra tudo tem uma trilha sonora. Exatamente. A gente viu na pandemia. Exatamente. Muito longo. A música foi importante. Lives e tal. Cara, o que salva é a arte. Não adianta. O que as pessoas estavam fazendo durante a pandemia enquanto não estavam podendo trabalhar? Elas estavam assistindo ou ouvindo alguma coisa. Ou aprendendo instrumento. Exatamente. Quantos clientes, cara, eu vendi violão porque pós-pandemia, né? Ah, eu quero aprender a tocar violão porque eu vi uma live de tal pessoa. Sim. Ou alguém que se aperfeiçoou no que fazia. Eu mesmo passava horas tocando baixo. Sim. Ou praticando violão que não é um instrumento que eu domino. Não sei nada de violão. Mas aprendendo coisas do violão. E principalmente praticando a minha parte de vocal de apoio pras bandas que hoje em dia eu vi que eu evoluí pra caramba. Sim. Né? É, isso aí é uma coisa que também isso é um baita exemplo. A prática sempre te traz a melhora. Então, tipo, você pode achar que, pô, você nunca vai cantar bem mas na verdade você precisa praticar você precisa treinar teu ouvido conhecer a tua anatomia e isso às vezes é inconsciente, né? Tipo, você sabe cantar e sabe cantar e às vezes você nem sabe da onde vem o registro da onde você acha esse grave e esse agudo ao mesmo tempo mas você se conhece acaba sabendo se você vai conseguir alcançar ou não é muito fascinante muito interessante e eu acho que todo mundo deve investir algum tempo nisso. Então é isso aí galera finalização aqui muito obrigado a todos que assistiram até o final Obrigado Patricão Temos junto Um brilho É isso aí Muito obrigado a Sarau também, né? Que nos patrocinou o show pra esse episódio Obrigado Patricão Se a Sarau topar nós queremos todos os episódios Então vamos ver o que que rola aqui Mas por enquanto muito obrigado Um abraço aí pra galera e até mais Valeu Tchau